Parece que foi, deixa eu ver se começou aqui a live Conferindo aqui na minha segunda tela É, começou, começou, começou Então, salve aí galerinha do canal PC do Fafá Obrigado aí por todo o apoio que vocês me deram essa semana Vocês provavelmente já estão reparando que o fundo aqui tá diferente Então, houve uma mudança no cenário e deu trabalho pra caramba Mas o tema do vídeo de hoje é basicamente um teste de estresse que a gente vai fazer Com a placa-mãe Ruanase X99 8M Game Que é a versão mais antiga aí da placa-mãe Ruanase básica que a gente tá mais acostumado Ela ainda é vendida no mercado, tá? Inclusive deixei até link dela na descrição Caso você quiser comprar ela Mas a gente vai ver primeiro como ela vai sair do teste Essa placa-mãe, ela teoricamente deve ser melhor que a Ruanase X99 8MF Mas o teste vai acabar dizendo mais, né? Então a gente precisa de botar esse trem aí pra pegar fogo pra descobrir Eu tô usando ela com o Xeon E5 2678 V3 É um dos processadores mais fortes da plataforma Xeon X99 V3 Que tem um valor que cabe no bolso O processador consome muito e estressa bastante os componentes da placa-mãe Então por isso eu vou fazer o teste com ela Beleza? A gente primeiro vai testar ela em estoque Nós vamos conferir a temperatura da placa-mãe com o programa HW Monitor A gente vai estressar também a placa-mãe no programa AIDA64 No teste de FPU E vamos ver como que ela vai se sair Beleza? Salve aí pra todo mundo que tá chegando Mano, o Siknoak, que você tava esperando isso aí, ó Mano, o João Chaves, o Sistema Gameplay O Ian MP, o Franco BR, o Mano Mestre Fioda Salve, mano O Guilherme Miranda Eric BR, João Pedro Silva, Urubu Punk O João Paulo E é isso aí, né, galera? Vamos começar já, de uma vez A botar esse bichinho aqui pra fritar, né? Não tem muito o que falar O negócio é pegar e executar mesmo E é aquele esquema de sempre A gente tem um teste aqui que a gente sempre faz Mas a opinião de vocês é muito válida A gente também testa algumas coisas que vocês pedem E a gente discute isso tudo ao vivo Beleza? Vamos lá Eu já tô aqui com a placa-mãe já toda montadinha, ó Vou até mostrar aqui, ó Ela já tá toda montada Porque eu já tenho ela já há muito tempo Então não faz sentido fazer um unboxing falso aqui pra vocês, né? E já tô usando até alguns dias, tá? Tô usando assim até alguns dias Mas não fiz um lock nessa placa-mãe Não fiz Essa placa-mãe tem uma vantagem Que ela tem Tem suporte pra ela lá no app do MyConch Depois eu vou até deixar na descrição Eu esqueci de deixar aí Então tem um app que facilita bastante O desbloqueio TurboBush com essa placa-mãe Então, beleza, né? Vai ficar bem mais fácil pra trabalhar Vamos lá, né? Sem enrolação E mandar bala nesse teste Primeiro de tudo, né? Vamos abrir aqui o HW Monitor E ver como que tá a temperatura Detalhe importante, gente Que a BIOS que eu já tava utilizando nela É a BIOS do MyConch, tá? É uma BIOS editada Vou mostrar aqui pra vocês como instala Como funciona o app Então, se você quiser colocar também Vai ficar numa boa, beleza? Deixa eu abrir aqui A tela Aqui, essa placa-mãe tem uns sensores Que eu já sei que são bem justos, tá? Uns sensores aqui de temperatura dela Eu acho que eles são fiéis Mas a gente vai testar mesmo Pra ver se esses caras estão sendo fiéis, né? Então, tá aqui o CIS-5 38 graus O TM-PIN com 29 O TM-PIN 8 não tem Por isso que ele tá a 105 E em estoque, ó Com o CPU Cooler Alsaia DR90 Deixa eu mostrar aqui Esse daqui que eu sempre recomendo Aqui no canal Esse carinha já tá bem quente, tá? Então, realmente, o processador Ele esquenta pra caramba Mas Tá aqui a 44 graus Isso me preocupa um pouquinho Isso me preocupa um pouquinho Vou até medir a temperatura aqui Vamos saber quantos graus tá aqui hoje Vou apontar pra parede, termômetro, ó E hoje tá a 26 graus Que bom, né? Geralmente os tais que a gente fez Todos os dias estavam com 26 graus Então a gente tá dando sorte É... E é isso, né? Vamos fazer a medição dela aqui Primeiro, sem estressar Vamos ver como que tá aqui As fases dela Os capacitores Depois a gente estressa Pra descobrir Como que ela vai se sair Então eu vou pegar aqui Meu termômetro Primeiro eu vou medir os capacitores Perto do processador Eles em estoque Estão a 53 graus 52 Tá aqui, ó Beleza Agora tem os indutores Que estão aqui Perto dos capacitores também E eles geralmente Sempre dão um valor igual Tá aqui 53 graus No dissipador de calor Nós também temos aqui Uma temperatura de 50 E 3 graus E aqui nos... Deixa eu medir aqui Esses capacitores aqui 50 50 52 53 54 54 Foi o mais quente Aqui eu peguei 53 Mais 54 Foi o mais quente Beleza Sem estresse Sem nada Os capacitores aqui Perto da memória RAM Estão aqui 40 41 graus Deixa eu ver Esse daqui Mais perto Da fonte de energia 39 graus Bom, então Até agora Pra estar em estoque Tá legal, né? Tem até um negócio Que eu queria falar, gente Eu vi um teste Que o Skanda fez Com uma placa-mãe nova Da Killes E ele testou A temperatura da placa-mãe Atrás do PCB Atrás do PCB Ou seja, na parte Trás da placa-mãe Direto na solda E quando a gente Testa lá As temperaturas São maiores mesmo Quando a gente Coloca o termômetro lá Até porque lá atrás Não tem dissipação De calor Só que Eu fiquei Meio encocado com isso Então eu vi um monte De teste E por padrão A galera costuma testar Por cima mesmo Então eu vou fazer o teste Continuar fazendo o teste Por cima Até porque A gente fez o teste Nas outras placas-mães Medindo por cima Então não faz sentido A gente mudar tudo A gente precisa saber Qual é melhor, né? Então se eu mudar a metodologia Avacalha tudo De antemão Você já está colando Aí na live Aproveita para deixar Aquele joinha maroto E vamos colocar Esse carinha aqui Para estressar Beleza? Então a gente está aqui Com a Bios Stock E vamos Ligar aqui O AIDA64 Vou botar Esse bichinho Para ferver O mano de gás O mano Haruki O mano Fimes Fioda Tem bastante moderador Hoje na live Obrigado aí Pela ajuda E Pela presença De todo mundo Que está aqui É, meu Deus Você está me cobrando Aqui, ó Me advertindo L64 L64 Que o programa Não é Gratuito Eu sei que Negra de graça AIDA Meu Deus Vai deixar eu usar Esse trem de graça Mais um cara Beleza, gente? Então, ó Por padrão, tá? O que eu tenho feito É o seguinte Eu clico aqui Em estresse FPU A gente conseguiu É Perceber, né? Que com o teste De estresse De FPU Dá para a gente conseguir Estressar mais As fases Da placa-mã E processador Esquenta mais Tudo esquenta mais Então a gente leva Ao limite mesmo Deixar bem claro Que isso não é O que acontece Nos jogos, tá? Nos jogos Não chega a estressar tanto Mas o que a gente Quer fazer aqui É ver o rendimento Da placa No máximo mesmo Estourando E Não tem segredo, né? Só que ele marcar Aqui Estresse FPU E clicar em Start Tem o Intel Burning Test, tá? Eu fiz esse teste Em off E eu não vi Diferença Do teste de FPU Para o Intel Burning Test Então por isso Eu vou usar o AIDA Que ele já é mais popular Então vamos lá Enquanto isso Vamos trocar uma ideia Com vocês, né? Enquanto Estressa A gente tem que deixar Um tempo estressando aqui A gente já percebe De cara Que Deixa eu até pegar A lupa aqui Que a temperatura Do processador Nem está com lockbush Já está a 62 graus Com o AIDA Com o AIDA R90 Então esse carinha Esquenta pra burro 64 Vamos deixar aqui O teste rodando Até a gente ter Uma estabilização Das temperaturas Das fases aqui Do VRM Da placa-mãe Beleza? E é isso, né? Vamos deixar aqui Monitorando a temperatura Enquanto a gente conversa Almano Mestre Fioda Estou com Covid-19 Estou bem ruim Mas nesse isolamento Sou a live Minha alegria Cara Que Que tenso É a segunda vez Que tu pega Covid, né? Puts Deus abençoa, cara Que tu sara logo E Fico feliz De fazer isso Com a tua alegria, velho É nóis O Sou O Sou5 Eu Tá perguntando Essa placa aí Aguenta o 26 20v3 Com o lockbush Aguenta Mas a gente quer testar O 2678 Se aguentar o 2678 Tá tranquilo Vai aguentar praticamente Todos os processadores Por isso que esse teste É importante Por isso que a gente Tá fazendo ele, tá? O processador Ó Em estoque Ó 68, 69 graus Arriscado Esse CPU CULH É pior hoje, viu? Meu Deus Estou preocupado Fioda Obrigado a todos Pela consideração E melhoras Vai melhorar, cara Vai melhorar Mano Gabriel Salve, mano Salve, mano Henrique Fafá O procedimento De um lock Do 2678v3 É o mesmo Do 2620v3 É Se você tiver feito Por exemplo Um lock Do turbobush No 2620v3 Depois colocar O 2678 Lá na placa Mãe Ele já vai Estar com o lock Entendeu? Clinton Freitas Gosto muito Dessa reunião Troca de ideias Também gosto É muito bom Muito bom mesmo Galera Vou pedir um favor Para vocês Vocês puderem Compartilhar A nossa live Em grupos De facebook Grupos telegram Whatsapp Vai dar Aquela moral Beleza? Eu fiquei uns dias Foras aqui do canal Então é natural A gente ter uma queda Bem gritante Nas visualizações De live Nas visualizações De vídeos Também O youtube Ele é bem Doidão Você ficou Dois, três dias Fora Já era O youtube De sacaneia Legal O max Olha quanto ADM Hoje É Tá tudo Azuzinho Aqui E tá Estressando Aqui Esse negócio Até agora A gente tem Aqui mais ou menos Uns dois minutos De estresse O processador Que parece Que estabilizou Uns 70 graus Vou esperar Mais um pouquinho Aqui para medir As temperaturas Pode ver Que o processador Tá a 100% E a gente tem Os clocks Aqui a 2.7 Quase 2.8 Porque a gente Não tá Com o lock Ativado Eu tô usando Na bios Otimizada Pelo mycon Está Então Eu não sei Se ela é otimizada Para desempenho Ou se ela é Otimizada Para redução De De temperatura Mesmo Das VRMs Eu acho Que é para desempenho Vamos deixar Esse negócio Aqui Alexandre Oliveira Fafá Comprei o Outsider R90 Para o Swadix Tô guardando A chegada Que top Mano Você vai gostar Dele Você vai gostar É um CPU Cooler Bom Apesar desse Cara aqui Com o 2678V3 Nesse caso Que eu tô Estressando aqui Ele já tá 70 graus Tá bem Alta a temperatura Não tô gostando Mas Eu já vi Muitos testes De Escrito mesmo Que me mandou Que tem Um 2678V3 Estressou E ficou Muito boa A temperatura Por isso Eu sempre Recomendei A todos Esse Outsider Beleza Mas vamos Deixando aqui Que vai dar Tudo certo E Vamos ver Aqui Acho que Já posso Fazer a Primeira Medição Né Galera O Henrique Também tá Perguntando Se essa Placa É inferior A 8MF Teoricamente Ela deve Ser superior Tá Teoricamente Mas Vamos ver Aqui Como Que vai ser Os resultados Do negócio Vamos lá Vamos Fazer a Primeira Medição De Temperatura Aqui E Primeiro Aqui Os capacitores De Dentro Ó A gente Já tem Aqui Uma Temperatura Mais Alta Vou Passar Aqui Em Todos É Isso É Temperatura Mais Alta Aqui Na Ponta 70 Graus Tá Muito Boa Tá Tá Muito Boa Tá Em Os indutores Aqui Do lado Do 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 Lado Dissipador De calor Vou até Olhar Tudo Aqui Beleza O mais Quente Tá 75 Graus Que Também Eu acho Uma Temperatura Legal Tá Alta Mas Tá Aceitável No Dissipador De calor Nós Temos 75 Graus E Nesses Capacitores Aqui Deixa eu Ver Qual Que Tá Mais Quente Porque Isso Aqui Tem Diferença De Temperatura Eu Já Tô Achando Que Tão Muito Quente Tá Tá Muito Quente Isso Aqui 82 Graus Tá E Esse Cara Aqui Já Tá Quente Pra Caramba A 8 MF Já Tava Mais Fria Com Lock Tá Só Que A gente Vai Fazer Um Lock Undervol Então Vamos Ver Mas Só De Medir Aqueles Capacitores Ali A gente Já vê que Pode Ser Que 8 MF Em Questão De Alimentação Pode Ser Melhor Que 8 M Game Pode Ser Melhor Lembrando Lembrando Que 8 M Game É Eu Vi O Teste Do Scandar A Dele Ficou Legal Ficou Legal Zona Por Isso Eu Sempre Indiquei Ela Para Usar Até Com 26 78 V3 Logo Lógico Que As Mais Parrudas São Preparadas Para Isso Né Mas Dava Para Fazer Um Lamb A Para Usar Ela Agora Vamos Fazer Um Lock Acho Que Já Posso Dessa Vez Vai Ser Bem Facinho E Bem Rápido Tá Vamos Cancelar Aqui O Teste Kaique Tavares Só Fala Comprei O Kit 26 20 V3 Qual A Melhor Placa De Vídeo RX 5500 X T Ou 16 50 Super Nesse Caso A 16 50 Super Beleza Vamos Lá Galera Vamos Fazer Esse Testezão Que Bizarro Né E Vamos Fazer O Primeiro Um Lock Aqui Na Live Dessa Vez Vocês Vão Estranhar Né Eu Vou Usar Esse App Que É O Mi 899 Vamos Executar Ele Deixa Eu Fechar Esses Programas Tudo A Lupa Isso Aqui Porque Pode Dar Problema Durante Um Lock E Esse App É Um App Que O Canal Do My Conch Fez Que Um Canal Russo Inclusive Eu Pego Muita Informação Lá Vou Mostrar Aqui Para Vocês Nossa Abrir Com Internet Explorer Mas Tá Bom Tá Continua Esse Canal Aqui Inclusive Ele Tá Mais Ou Menos Do Mesmo Tamanho Que O Meu Canal Assim O Tem Um Conteudo Monstro Eu Tenho Que Admitir O Canal Dele Tem Conteudo Muito Mais Monstro Que O Meu E Tá Crescendo Bem Devagar Então Se Tão Top Que O Trabalho Dele Que Ele Fez Um App Para Facilitar Essa Questão Do Desbloqueio Turbo Bust Então Se A gente Clicar Aqui Em cima Na Aba De Explore Clicar Em Placas Mães A gente Consegue Ver Uma Lista De Placas Mães E Aqui A Ruanage 998N Muitas Das Placas Mães Ainda Não Estão Aqui Como Por Ex MZ A 8NF As Novas Placas Mães Ainda Não Estão Aqui Mas A gente Tem Bastante Coisa Vou Clicar Nela Vamos Selecionar Ela E Aqui A gente Tem Várias Bios Que São Compatíveis Com Ela Caraca Bugou Que A tela Que Loucura Que Negócio Doido Hein Ai Desbugou Bugou Foi Só A tela Do Computador Que Estava Transmitindo Que Loucura Eu nem Comecei Nem Comecei A live Já Tá Dando Bug Galera Meu Deus Do Céu Meu Deus Do Céu Enfim Ó A gente Tem Aqui A A A A A A A Bios Da TF Que É No Caso Seria A Bios Da Ruanai X99 TF Que Aquela Mais Parrodona A A A A A A A A Colocar A Bios Stock Do My Consch Que A Que Eu Usei Agora Que Ele Utilizou E Aqui Já Tenho Várias Bios Com Logo Turbo Bush Tá Então Vou Pegar Uma Já Pronta Aqui Aqui A A A A A Com Menos 70 MV Menos 80 Até Menos 90 Vamos Direto Para Menos 70 Para Descobrir Se Ela Fica Boa Beleza Então Vou Selecionar Essa Daqui Nem Lembro O que Tem Que Fazer Deixa Eu Ver Tá Aqui Ela Já Tá Até No meu HD Deixa eu ver onde que clica aqui pra fazer um lock Aqui, Flash Programming Tools Beleza, agora eu vou selecionar aqui, ó Menos 70 menos 50 milivolts Selecionar Selecionar É, não preciso selecionar E... É isso Vou clicar aqui em gravar a BIOS nova E o programa já vai me ajudar com tudo Cliquei, ó Ele abre uma pasta E o que eu vou fazer? Eu vou executar esse programinha aqui como administrador Clico em sim E aperto qualquer botão aqui, ó E beleza Ele já começou a fazer Eu acho Cadê o negócio? Vou tentar executar de novo aqui Não, é Flash.bat Tô confundindo, gente Eu tô tudo doido hoje Vou clicar aqui em Flash.bat Como administrador Agora vai Beleza, agora tá fazendo um lock numa boa Beleza? Carlos Eduardo Fiz um lock e um undervolt no meu 2620v3 Quando eu faço o stress CPU do 964 Fica de boa rodando nos 3.2 GHz Mas quando eu faço o stress no FPU Ele baixa pra 2.6 Alguém sabe por que isso acontece? Isso aconteceu com a placa-mãe da SZMZ Quando eu fiz o teste E a placa-mãe não dava conta De gerenciar ali todas as fases do processador Não atrapalhou nada em game Mas realmente eu não posso ficar a falar Que ela era uma placa-mãe boa Em relação a 8MF Por exemplo, que dava conta Essa daqui a gente vai descobrir agora Se ela vai dar conta do teste de FPU Isso acontece porque Quando você roda o teste de FPU Você estressa bem mais do que o normal O processador Beleza? Ó, acabou aqui o lock Mole, né? Agora é só apertar qualquer tecla Só reiniciar o computador E a gente já pode descobrir Como ficou No mole, né? Fácil, galera? O mestre Fioda Por isso que o papá me vendeu a SZMZ O Fioda me chamou, né? Falou Fafa, tô precisando do kitzinho aqui Meu tio tá precisando Me vende? Eu falei com ele É verdade Só tenho a SZMZ pra vender Eu ia ficar com ela Eu ia ficar com ela Mas o Fioda entende Ele sabe exatamente O que ele tava comprando Aí eu falei Você quer? É isso aí que você viu no teste Ele, eu quero Então eu vendi Ai, ai Mano, Lorde Rato Boa noite, parceria Boa noite Sabe um rave Serve pra todos os zinhos, Fafa? O que que você tá falando? Esse unlock aí? Depende, cara Nossa, tá demorando ligar, viu? Demorando ligar Estou começando a me preocupar um pouco Caraca Será que deu merda? Ligou Finalmente Pabllo Santos Fafa, você recomenda fazer um unlock Com a placa-mãe da Achilles Ray Com esse 526-188-V3? Depende de qual placa-mãe que você tá falando, cara Depende Beleza? João Chá, se o Fafa tá com medo Tô um cado, mano Fiquei um cado de medo Demorou pra ligar, né? Pensei, ia babar meu teste Ai, Deus Léo August Fafa Será que uma placa X99 da Thermiter Suporta bem um 26-188-V3? Cara, não sei Depende também da placa A Thermiter e a Achilles Ray São bem complicados Galera, ó Travou Isso daqui é configuração de BIOS Eu tenho que ligar ele de novo E mexer na BIOS que resolve Sem medo Deixa eu desligar aqui Plouf Deu até pra escutar o estalo, né? E vamos ver aqui O que que nós faz? Vamos ligar esse carinha novamente Como tá fora do gabinete, né? Eu vou ligar com uma sede Vocês tão vendo que o outside Também tá bem sujo CPU Cooler pega tanto ar Que honestamente Não dá pra ficar limpando Esse trem toda hora, não Vamos ligar aqui novamente Ai Agora eu Ligo o PC aqui Segurando o delete, né? Pra gente entrar na BIOS Maro led Só vendo mesmo Porque não tem dinheiro Um like Que isso, mano? Deus vai me abençoar Deus vai me abençoar Que tu vai conseguir comprar Beleza? E é isso, cara Daqui a pouco tu compra o seu Você nem viu Eu também ficava vendo Os vídeos da galera Que não tinha dinheiro Daqui a pouco o negócio apareceu Não, gente? Ah, vamos ver aqui Esqueci onde que eu tenho que habilitar É na opção CPI Não, deixa eu ver aqui Não é possível que eu vou ter que olhar de novo O meu negócio aqui Aqui o Vou desabilitar O smartphone configuration Aqui do CPU cooler Vou deixar o CPU cooler Rodando 100% Acho que não tem nem pra que eu Eu mexer nisso Que eu quero ver como que ele Como que a placa Como que o CPU cooler Vai conseguir segurar também Deixa eu dar uma olhada Aqui, meu Deus do céu Booth Aqui, ó Fastbooth Tem que desabilitar isso aqui Já tá desabilitado Uai, tá estranho isso aqui Não gostei daquela travada, hein Caraca O que que eu Não é configuração de memória Overclock Claro que tá desabilitado VCH Tô olhando tudo aqui pra ver se eu lembro Aqui do áudio Deixa eu ver aqui, galera Um instante Aonde que eu tenho que futicar aqui Pra Pra fazer esse trem Iniciar direito, né Fazer o que? Eu não tenho memória de fé Aproveita e tá na live, ó Deixa aquele joinha Um maneiro Aquele joinha um barrodo Não custa nada Se você não é inscrito no canal Aproveita Pra se inscrever Que é legal pra caramba, né Eu fico feliz com isso Fico satisfeito É só Eu sou egoísta mesmo Tô pedindo pra você se inscrever Porque eu fico feliz Ai, ai Deixa eu pegar aqui O meu vídeo de unlock Meu Deus Cadê? 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 Aqui Deixa eu ver as opções Que eu desabilito Haru-champ? A fama overclock do Brasil Sem fazer nenhum overclock, né É lá nas opções de boot mesmo Ai, ai São Paulo, galera É lá nas opções de boot mesmo Só que não tem É o quiet boot Que eu tinha que desabilitar aqui Só que não tem E mesmo assim Travo Na hora de ligar Isso me preocupa um bocado Full logo Display Disable Deixa eu ver Vamos ligar isso aqui Deixa eu ver se aparece O negócio da Ramonase Que eu nem vi E vamos dar aqui um Vamos salvar esse negócio Vamos ver, né Vamos ver se inicia Agora Se não iniciar Lascou, né O que eu vou fazer? O O Daniel perguntou aqui Se tem um procedimento Para dual Xeon X99 Cara Felizmente eu não conheço Pode ser que tenha Mas eu desconheço Tá Rapaz, eu furtoso Boa noite, Fafa Desculpa fugir um pouco Do assunto da live Mas eu ganhei uma placa mãe Usada Socket Ou um 55 Gostaria de saber Qual zinho você usaria Um pessoal falando E3 1240 V2 O que você acha? Cara Eu procuraria O 1270 V2 Procuraria ele mesmo, cara Mestre Filda Fafa Aconteceu comigo Na Bios da F8 Travou E quando eu reiniciei A segunda vez Foi de boa Ah, então deve ter sido isso mesmo Porque a Bios Que eu estou usando É da F8, né Coloquei a da F8 Na Ruanase E parece Ah, foi Ah, Leandro Ainda bem que foi Já estava ficando Um pouquinho preocupado Um pouquinho só Henrique Lisboa Fafa Alguma chance De você trazer A plataforma X79 Pro canal? Sim, cara Estou com um plano De trazer Beleza Até porque O dólar subiu um pouco Eu não espero Que o dólar baixe tanto Então eu acho Que a X79 Vai ser um bom lugar Para a gente espirrar Vamos lá Já apareceu Aqui o Minagó Da Steam Fecha esses programaiados Tudo Para não atrapalhar No teste Ride Ride Beleza Agora que nós já fechamos Esse negócio Tudo Vamos ver Como é que Esse cara está Em estoque Primeiro Ó, cliquei Aqui no indiciado Não está abrindo Foi HW Monitor O que me está Me preocupando É a temperatura Já No caso É a temperatura Do processador Ele já está A 53 graus Nem está estressando Caraca Será que é hoje Qual sai Do R90 Pia? Será que é hoje Galera? Bizarro, né? Um lock Pegou Tá? Já está dando para ver Aqui Mas Daqui a pouco Na hora que a gente estressar A gente vai ver Mesmo um lock Pesado, né? E o que mais Aqui? Acho que é Acho que é isso Acho que é isso Temperatura É, agora a gente tem Que medir aqui Na placa-mãe O Adriano está Perguntando Se eu peguei O jogo do Star Wars Peguei, cara Não baixei ainda Mas peguei Para a gente fazer Um teste depois Vamos medir aqui Primeiro os capacitores De dentro Como a gente fez Primeiro Eles estão Na temperatura Até legal Aqui, ó Igual Basicamente Parecido com A primeira do teste 52 graus O mais quente Os indutores Aqui próximos Deixa eu pegar Aqui o mais quente Mais quente Isso daqui 50 e 3 graus Tá legal também No dissipador De calor Nós temos 52 graus E nos Capacitores Aqui de fora Vou pegar Também o mais quente Esse daqui Com 54 graus Então Sem estressar Nós temos Temperaturas bem Legais Aqui nessa placa-mãe Mesmo com Um lock Com menos 70 milivolts No processador E menos 70 Nas memórias As memórias Eu nem me encarrego Tanto de medir Que eu sei Que não vai ter Tanta dor de cabeça A gente tem aqui 40 graus Nos indutores Das memórias E 38 Aqui também Perto do cabo De alimentação Vamos lá Agora vamos estressar Esse bicho Tô um pouquinho Preocupado Com o estresse Aqui Mas vamos ver Como é que vai sair A Adrian Silva Fala Minha GTX 1060 De 6 gigas Tá dando 80 graus A 100% De uso Final Fantasy Será que tem algum problema Jogar essa temperatura Eu acho que pra essa A placa de vídeo Tá muito quente Tá muito quente Eu tentaria Trocar aí A pasta térmica Mas é só no jogo Atila Gustavo Fala aí Boa noite Eu tenho Uma A320 Com o Ryzen 7700 Adquirir o mouse E teclado Com o RGB Após 15 dias Usando O USB Desliga E liga do nada Causando assim O desligamento Dos periféricos Cara Eu tô com uma placa Mãe da ASRock Aqui Com o meu Ryzen 7 Inclusive o PC Que eu uso pra fazer Stream Que eu tô olhando Aqui E de vez em quando Eu tô tendo problemas Com isso Eu acho que é questão Da BIOS Mas eu tô tentando Fazer o downgrade Da BIOS Mas é meio complicado Tá Meio complicado Downgrade É baixar a BIOS Colocar uma BIOS Mais antiga Então Vamos fazer aqui O teste Novamente aqui No teste Estabilidade Sistema Do AIDA Ligar aqui O Stress FPU E mandar bala Deixa eu pegar aqui Nossa querida Ferramenta Ultra Ultra Essencial Pra melhoria Aqui do vídeo Que é a lupa Então ó Stress FPU Vamos clicar em start E torcer Pra ficar na temperatura Legal E o CPU Segurar Que eu tô preocupado Dessa vez Nunca fiquei preocupado Com esse cara Aqui Mas Dessa vez Estou Bom A gente tem que 67 graus Vamos ver aqui Como que tá O LOX Tá estável Tá vendo aqui Que não tá 3.3 Que esse processador Aqui ele chega 3.292 Que é praticamente 3.3 Já não gostei Já tá dando pra ver Que não vai ficar Tão estável Parece que eu fui Tapiado Com essa placa Achando que ela Seria mais top Já não gostei Disso aqui Viu Não gostei Mesmo Mas vamos deixar Estressando mais um pouco O processador Também tá muito quente 73 74 graus Quando chega A É o processador Tá esquentando demais 74 graus Aí abaixo O clock Ou não Vamos ver Tô achando Que é isso mesmo A temperatura Máxima dele Se não me engano É 75 graus Lá pela Intel Vamos até conferir Aqui Tá muito quente Cara Tá muito quente Tô odiando Isso aqui Cadê a lupa Pra me fechar Aí Vamos dar até uma olhada Aqui Deixa ele estressando Mesmo Quanto eu vejo 26 78 V3 Vamos lá ARKR Intel E Esses bugs Doidos aqui Da minha placa De captura Vamos ver aqui A temperatura máxima Dele Aqui 84 84 graus É Não Até que ele aguenta Bastante coisa 34 graus Muita coisa Então a gente não tá tendo limitação Por conta da temperatura Não 77 graus 77 graus Tá quente Mas não é a temperatura Que tá limitando ele A Eric BR já resetou a BIOS Agora já tá com um lock Agora É Resetar Eu não recetei não Mas eu tô percebendo Que tá caindo o clock Apesar de estar mostrando 84 graus Eu não sei se O processador limita o clock Quando passa De uma certa temperatura Mas eu acho que não Senão é baixar mais Se ele travasse Caramba Eu já não gostei É galera É galera A 8M Games Será que não é aquela coisa? Será que não é aquela coisa toda? Salve mano Eduardo Vidal Anjo Games Por que os núcleos Estão mais frios Que o próprio Sado? Normalmente é assim mesmo Na hora que você soma tudo Aí dá uma temperatura maior Mas normalmente Os núcleos Ficam mais frios mesmo Isso é natural É Já tá estressando bem Vamos medir as temperaturas Das fases Daqui a pouco Vamos esperar mais um pouquinho Só pra gente poder Pegar ele uma temperatura melhor Vou deixar aqui Estabilizar Cadê A temperatura do processador No geral Cadê a temperatura? Aqui ó 77 Vou deixar estabilizar Eu acho que não vai passar dessa não Tá quente Tá quente Mas fazer o que? Canal Geotex Salve Fafá Meu amigo Salve mano Erick BRs Porque se for um bug de BIOS Um simples reset Faz ela voltar ao normal Ah legal Vou fazer depois JG Ó GJ Fafá Você acha que o Culeago L4 Cabe nessa placa com as memórias RAM? Cara Depois eu te respondo Porque não tem Tá até fora de mão aqui Pra eu ver isso aqui Beleza? O Geotec tá falando Consegui chegar a 1k hoje Estou super feliz Cara Parabéns mano Parabéns Muito bom Eu acho que chegar Em 1k de inscritos Pra mim Foi mais emocionante Chegar a 10k Por incrível que pareça Agora 10k Cara É assim Vou falar De vontade de chorar De vontade de chorar um pouco Porque Cara A gente lembra Que a gente passa o trabalho Do caramba Pra chegar a 10k Roberta Beautiful Tá conversando Aí galera O Mano de Gás Tá divulgando Grupo dos Ions Dos moderadores Que eles criaram E tá bem legal Lá o grupo No Facebook Tá Se você ainda não conhece Dá aquela conferidinha De leve Que é legal Eu acho que a gente Não tá tendo Um problema De turtling Turtling Não sei como é Que fala isso É que aquele negócio Da Da CPU Na verdade Ela Chegar ali A um aquecimento Muito alto E abaixar a frequência O próprio A64 Mostra isso Aqui nessa aba E aqui Tá mostrando Tá bem claro Que isso não tá Acontecendo Honestamente Até o momento A8MF Que é a versão Capadinha Dessa placa Tá dando banho Até o momento Por incrível Que pareça Mas tomara Que a gente consiga Melhorar Essa questão Eu honestamente Esse processador Vai até Menos 80mV Mas não é muito bom Até menos 70mV Que eu coloquei Já é o ideal Falta Com menos 80mV Eu cheguei A colocar Uma live Ficou Ficou Aceitável Mas ainda assim O menos 70mV É mais aconselhável A gente tem sim Uma estabilização Aqui Estabilizou 77mV 78mV A temperatura Do processador Tá quente Mas nada Que coloque Ele em risco Ainda Porque ele suporta Bem mais E vamos medir A temperatura Novamente Com o termômetro Vamos lá Mandar ver Nesse negócio Então Medir aqui Os capacitores Perto do processador Vou pegar aqui O mais quente Como a gente fez Primeiro E a gente tem 77 graus Na hora que eu solto Aqui dá 76 Mas tava 77 Ali 76,8 Os indutores Aqui próximos O mais quente Aqui Tá 80 graus Tá bem quente Dá pra usar Ainda dá Mas já tá Muito quente Já tô preocupado A gente tem aqui No dissipador De calor Eita Bate com o negócio Aqui 79 graus E nos Capacitores Aqui fora Normalmente Eles são mais quentes Vamos ver aqui Como que vai dar A temperatura Caramba O mais quente Aqui 87 graus Não tá muito Diferente Da SZMZ Não tá Muito diferente O que é bizarro Eu esperava Bem mais Dessa placa Mãe Vamos reiniciar E Na verdade Vamos colocar Aqui um undervolt De menos 80 Milivolts Reiniciar Ela Cadê Detalhe Importante Tá Só pra mostrar Aqui pra vocês Ó Se eu desligar O teste De stress De fpu Fazer o stress De cpu Normal Com certeza Que vai dar Certo Quer ver Vamos aqui Em star E ó Teste de stress Aqui ó Processador Chegando a 3 Praticamente 3.3 GHz No jogo Você vai conseguir Usar os 3.3 E a mesma coisa Que aconteceu Com a placa Mãe Da SZMZ Mas ainda assim Se a placa Não chega A 100% No teste De stress De fpu Ela não pode Ser considerada Tão boa Assim Quanto A gente esperava Até a temperatura Do processador Diminui Ó No stress Normal 3.2 3.3 Aqui Tá estressando Mas vamos aqui Colocar Menos 80 Se a gente Não conseguir Estabilidade No teste De stress De fpu A gente testa O normal Que eu ainda Tô fazendo Testa em games Também Pra ver Como que ela Se sai E no cinebench E a gente Fecha o teste Mas até o momento Tá Inclusive Deixei na descrição Também o link A8MF Que a versão Capada Dessa placa Mãe Tá saindo melhor Por incrível Que pareça É galera A gente Com o computador Uma parada Que pregam As peças Na gente Essa parada Que engana Bastante Vamos lá Vamos fazer Um lock Menos Menos 80 Minivolts Abrir aqui O app Bios Não É placa Mãe Aqui 8M Flash Programming Tool E agora A gente Coloca Aqui Menos 80 Menos 90 Eu sei Que dá Ruim Vai dar Ruim Seleciono O arquivo Gravar Bios Nova Vamos gravar Abriu a Paxinha Fecha Isso aqui Atrás Fecha O AIDA E o que eu faço Se você pôs isso aqui Como administrado Opa Cliquei no botão Errado Meu Deus Que Skype Caramba Vamos executar Com o administrador E seja o que Deus quiser Novamente Lembrando Enquanto eu estou gravando A bio Se der Problema de desligar O computador Essas coisas Aí é só Regravando manualmente Pedro Leite Sem fludar Eu desligava Eu lê sua mensagem Mas como você fludou Não rola Digo Games Você está falando Trava zap Renda extra Tem medo de comprar Esse taxado E não valer a pena Pelo valor Cara Esse medo Eu não tenho Porque até já comprei Muito E sempre quando eu compro Um produto Eu considero O valor da taxa Também O valor médio Já a taxa Então Até hoje Mesmo com Um pouquinho Da subida De preço Que deu Os kits IAMS Ainda compensam Comprar bastante Então Não tenho esse medo Não tenho esse medo Beleza Vamos reiniciar Aqui Agora parece que Deu sossegado Eu vou fazer o seguinte Vou reiniciar Já vou entrar direto Na BIOS Da placa mãe Já vou dar Um reset De BIOS Sabe o RAV Tem um E3 1278 V1 E nos jogos Não passa De 70 graus É Isso depende De muita coisa Cara Do processador Placa mãe Do próprio CPU cooler Isso é bem relativo Também É aquela questão As vezes o processador Está esquentando mais Mas ele aguenta Mais temperatura Tem várias Várias coisas Aí A Haru Está mandando aqui Medo Eu estou travando O dedo no delete Não tem para escutar Parece que a primeira Inicialização Depois que a gente Faz um lock Demora mesmo Mas tudo bem Aí foi Agora foi Eita Agora vamos Resetar aqui Que nem eu Esqueci quem falou Mas Que nem pedir Para ele fazer aqui Vamos aqui Restore Default Vamos ver se ela Inicia com A configuração Padrão mesmo Ok Vamos dar um F10 Aqui Vamos ver Como é que ela Vai iniciar No padrão Daddyhan Você chegou a testar O 2630 LV3 Não Não Eu só tenho O 2620V3 E o 2678 Eu honestamente Não tive tanto interesse No 2630LV3 Se fosse O 2630V3 Aí seria Um pouquinho Diferente Mas eu não acho Que o preço dele Está compensando Hoje Galera Aproveita aí Está na live Não é inscrito No canal Clica no botão De se inscrever Não dói nada E Deixa aquele seu joinha Maneiro Se você não deixou O joinha Porque isso é Essencial Para o crescimento Do canal E também Para eu animar Fazer mais vídeos Assim né Porque Para eu fazer Esse vídeo De placa mãe Tem que dar acesso Gente Tem que dar Essa placa mãe Já tem Mas eu pretendo Comprar Outras placas Então Tem que valer A pena Tem que valer A pena Vamos lá Beleza Windows iniciado Vamos no HW Monitor Direto Bom Vamos ver Vamos ver aqui Temperatura do processado Está a 57 graus Já em estoque Meu Deus do céu Está quente Para burro Está quente Para burro Não estou nem Estressando Nossa Que problema Que problema E agora Vamos Vamos abrir Aqui o Aida Não tem porque Eu medir Ele sem estressar Agora Porque a gente Já mediu Com menos 70 milivolts E já viu Que ficou ok A temperatura das fases E vamos ver Olha meu amor Aí Nida Tatu Salve mozão Te amo E bora Para a live Gustavo Souza Eu queria montar Um hackintosh Com o zinho Para trabalhar Acho que vale a pena Gastar uma grana Com o zinho Tipo 2699 Ou é melhor Que o processador Normal mesmo Ah cara Eu acho que 2699 Não vale Tanta a pena Não Agora vou falar Para você Eu nunca testei O hackintosh Com o zinho Tem que ver Também Se vai ficar Estável Não é Qualquer computador Que aceita Hackintosh Não Beleza Vamos mandar Aqui o teste De stress Do FPO E seja o que Deus quiser Vamos ver se ele Pega 3.3 Aqui Ou pelo menos Mais próximo Disso Beleza 3.2 Melhorou Já está dando Para ver Que melhorou Um pouquinho Temperatura Aqui do processador Está a 71 Graus 72 Vamos deixar Aqui aumentando Até estabilizar A gente faz As medições Novamente Jarba Santos Fica estável Eu tenho 2678 Rodando Hackintosh Que top Mano Que top Foi bom Você ter Falado Uma galerinha Me pede Para fazer Hackintosh Mas Dá trabalho Para caramba Por isso Que ainda Não fiz E Provavelmente Se eu fizer Eu não vou Ficar usando Ele com Hackintosh MJKL Simpsons Fafa Uma dica Diziam Diferente D526 37 V3 4.8 47 Nossa Ficou bem Confuso O que tu Escreveu Mas Você deve Estar Falando Em 16 16 20 16 50 V3 São processadores De 4 Núcleos E 8 Threads Ou 4 Núcleos E 4 Threads O processador Está bem 577 Graus Eu acho Que Nesse caso O Undervolt Não fez Tanta Diferença E o que a gente Tem aqui É o processador A 3 MHz Honestamente Para funcionar Assim No teste Estreio 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 Eu preferiria Deixar Em Stock Por segurança Eu já deixaria Em Stock Só Dele Não Estreio 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 No FPU Lembrando Que se eu Colocar Estreio 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 Muito Próximo O Eric Está Falando 50 52 Graus Aqui 17 750 Quad Core Vitor Henrique Fafa Conta a sua Experiência Com o código De rastreio Final SE Cara Normalmente SE Até que É normal Mas SG Demora Bem mais SG Demora Bem mais Os Fretes Que chegam Mais rápido São os Fretes Final HK MJKL5 Tem um 2623V3 Também Com 4 Barra 8 Ah Eu não conheço Esse 2623 Não conhecia 4 Barra 8 3.5 GHz Com Turbo Busch Mesmo Preço 2620V3 Pô Legal Não sabia É galera A placa Computador Aqui Está fritando 80 Graus Cara Só A CPU Mesmo Está Praticamente 80 Graus Caraca E assim É Não foi Aquelas Coisas Não Viu Foi Aquelas Coisas Não Por isso Que eu Falo Galera Eu Vou Até Parar De Fazer Isso Não Vou Recomendar Mais Nenhum Produto Não Vou Falar Que ele É Bom Com Base Nos Testes Que Outras Pessoas Fizeram Vou Fazer O Meu Teste Não Não Tem Como Cara Eu Só Observar O Test Outra Pessoa Importante A gente Fazer O Test Ao Vivo Você Tá Vendo Tudo Acontecendo Tá Aqui Eu Acho Que Isso É Príncipe Basis Da Confiança Eu Acho Legal Fazer O Test Ao Vivo Porque Ajuda Você A Confiar No Meu Test Também Se Acontecer Alguma Coisa Que Você Me A Resolver Também Com Ideias Mas Ela Não Tá Tão Boa Quanto A 8 MF Inclusive Tá Muito Mais Barato Não Tá Aquelas Coisas Não O Processador Tá Quente Legal Tudo Bem O Processador Quente Mas A Frequência Do Processador Não Tá Legal Anjo Games Acho Que Tá Sem Passa Térmica Pior Que Não Tá Pior Que Não Tá Preço Hoje Ela Era O Preço Comum Opa 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 Minha live Caiu Não Minha live Caiu Tá De volta Meu Deus Aqui Deu erro Aqui Na minha reprodução Espero Que Já Esteja De volta Ah Então Tá Bom Que Susto Que Esse Negói Me Deu Ah Beleza Agora Aqui Tô Componhando Vamos Lá Vamos Lá Beleza A gente Já Estressou Aqui Já Tem 5 Minutos De Estresse O Processador Acho Que Estabilizou Já Provavelmente Nesse Tempo Já Estabiliza 79 Graus 80 Se Ele Chegar Aqui No Máximo 81 Graus A gente Já Deve Ter As Fases Da Placa Mãe No No Máximo De Aquecimento Provavelmente Vamos Ver Aqui Vamos Meter Esse Termômetro Na Plaquinha Mas Não Estou Muito Feliz Já Com Esse Resultado Não Vamos Lá Capacitor Aqui Perto Do Processador Eu Estou Reparando Que Estas Fases Próximas Da Ponta Estão Mais Quente Está Mais Quente Que Anteriormente 80 Graus Mesmo Com Undervolt A Mais Os Indutores Aqui Próximos Aqui Realmente Isso Da Ponta Está Mais Quente 82 Graus Também Está Quente Para Caramba No Capacitor No Dispado De Calor Nós Temos Também 82 Graus E Aqui Nos Capacitores De Fora Vamos Ver Aqui 83 84 85 86 Mais Quente Esse Daqui 86 Graus Pois É Está Muito Quente Está Muito Quente Eu Acho Que Não Não Indicaria Ela Tanto Assim Para Usar Com Lock No 26 V3 Apesar De Ela Já Caiu De Novo Meu Deus De Céu Já Voltou Espero Que Já Tenha Voltado Já Voltou Meu Deus De Céu Que Susto O OBS Está Me Sacaneando Hoje O meu Programa De Gravação Beleza Então Galera Vamos Fazer o Seguinte Vamos Rodar Um Test De CPU Normal Vamos Ver Como Que Vai Sair As Fases A Gente Já Tem Aqui Uma Certeza Que A Ruanase X99 É A Nova Versão Dela 8 MF É Melhor A Gente Já Tem Certeza Disso Vamos Clicar Aqui Em Star E No Teste Normal Processador 3.2 Dá Essa Placa Mãe Mas No Teste De F.U. O buraco É mais Embaixo Buraco É bem Mais Embaixo Aquele Mesmo Esquema Galera Vamos Deixar Estressando Mais Um Tempo Aqui A gente Vai Tentar Temperar Tudo Processador Mais Legal 65 Graus 66 E Depois A gente Vai Testar Alguns Joguinhos Para Ver Como Que Ela Se Sai Se Knock Acho Que Volt E5 2680 V3 Mais F.O.I. 32GB X.RAM Cê Tá Apelando Mesmo Negócio Monstro Parabéns Aí Mande Bala Kim De A Comprei Um CPU Cooler Da Dark Flash O Void Acho Que É Isso Tu Acha Que Ficamos De Boa Com 26 V3 Cara Esse CPU Cooler É Péssimo Eu Já Tive Cara E Simplesmente Queimou E Não Aguentava Nenhum 26 V3 Em Stock Muito Pra quem Não Sabe A Configuração Do Processador Que Eu Tô Usando Processador De 6 Núcleos 12 Threads E Ele Vai Até 3.3 GHz Com Lock Turbo Busch Ativado Beleza Processador Bem Parrudinho Mesmo E 526 70 E 8 V3 Aqui A Tem N4 Chegando A 70 Graus Com Stress Normal Vamos Deixar Só Mais Que Temperatura Também Já Estabilizada Aqui No 67 66 Graus Por Aí Parece Estabilizada E A Gente Vai Testar Ali Jogos Pra Ver Como Vai Ficar Miguel Games Fafa Tô Com 1300 Para Comprar Uma Placa De Vídeo Boa Pro Full HD É Pra Agora Olha Manda Bala Você Tem Dinheiro Pra Comprar Dá Pra Você Comprar A GTX 1650 ARX 5500 XT ARX 570 São placas Boas Nessa faixa De preço Manda Bala Sem medo João Chaves Aqui Tá Falando X99 Mais Custo Benefício Falei Errado Os núcleos De threads Tem 12 núcleos 24 threads É Falei Errado Mesmo O 2678 V3 Tem 12 núcleos 24 threads Viajei Pra Caramba Gente Pode Até Olhar Aqui Parece Aqui 23 Na Verdade Aqui São 12 núcleos E Os Outros 12 Que Mostra Que São Os threads Isso É Natural Tá Quando Fala Que Tem 24 Threads Na Hora Que A gente Olha Aqui Você Vai Reparar Aqui Tem O Número De Núcleos Aqui Vai Exibir No Programa Vai Ser 24 Vai Ser Total Natural E Acho Que A gente Já Pode Começar A Medir Já Pode Começar A Medir Que Temperatura Estabilizou Vamos Meter Balas Aqui E Descobrir Como Que Tá As Temperaturas No Teste Normal De Estresse Aqui No capacitor Que Tá Sempre Mais Quente Nós Temos 74 Graus Já Uma Temperatura Bem Mais Aceitável Os Indutores Aqui O Mais Quente Sempre Dá Ponta Também Tá 75 Graus No Dissipador De Calor Nós Temos 75 Graus Também Nos Capacitores Aqui Do Cantinho Nós Temos 69 73 75 76 76 76 E Mais Quente É Mesmo 76 77 Na hora Que eu Larguei O Termômetro Aqui Então Tá Quente Mas Tá Aceitável Tá Aceitável Sem O Estresse De FPU Lembrando Que Jogando Provavelmente Tu Não Vai Chegar Também A Usar Nada Próximo Ao Teste De Estresse De FPU Tá Jogando Tá Tranquilo Agora Pra Render Isar Tipo De Coisa Já Não Rola Você Usar Essa Placa Mãe Pra Esse Caso Vamos Lá E Vamos Fazer Um Test Em Game Vamos Ver O Que Dá Pra Jogar E Como Vai Ser O Desempenho Detalhe Eu Estou Com RX 570 E Essa Placa Vai Limitar Um Poco O Desempenho De Nossa Gameplay Mas Não Custa Nada Testar Não Custa Nada Abrir Os Games Pra Ver Como Vai Ficar Então Fechar Aqui Deixa eu Dar Um Stop Beleza E É Isso Vamos Nessa Deixa eu Fechar Aqui O Aida Então Galera Só Pra Concluir O Teste De Estresse De FPU Com Essa Placa Com Ronan X99 8MF Ela Mostrou Se é Uma Placa Que Dá Pra Usar Pelo Visto Que Vai Dar Pra Usar Tranquilo Com 26 32 V3 Mas Também Não Passou No Nosso Teste De FPU Até Agora A Única Placa Mãe Que Passou No Nosso Teste De FPU Foi A Ronan X99 8MF Que Era A Placa Mãe Que Não Era Ninguém Esperava Isso Dela Todo Mundo Achou Que Ia Ser Porcaria E Ela Tá Surpreendendo Detalhe Deixa Só Abrir Aqui A Página Do Youtube A Página Da Nossa Live Eu Deixei O Link De Tudo Que Eu Tô Mostrando Aqui Na Descrição Beleza Então Eita As Peças Que Indica Eu Sempre Deixo Aqui Na Descrição Aproveita Não É Escrito Deixa Um Like E Clique No Botão De Se Inscrever Não Custa Nada Não Doi Nada Aproveita Essa Super Promoção E Aqui Deixei O link Também Do Kitzinho Completo Com Arronaz X99 8 MF Subiu Um Pouco O preço Infelizmente O dólar Tá Alto Mas Esse Kit Aqui É Bacana Tem Dois Desses Daqui Em Casa Já Tem Até Dono Já E Nossa Todos Dois Que Eu Testei Que Vieram Super Bacana Foi Dessa Loja Que Comprei Tá No Mais Aqui Eu Coloquei O link Da Placa Mãe Do Teste Que A8 M Game Já Posso Falar Para Você Que Entre Ela E A8 MF A8 MF Se Saiu Melhor Até O Momento Tá Já Pode Conversar Sobre Isso O CPU Cooler O O O CIDER 90 Que Temperatura Muito Baixa Tá Então É Bom Mas Se Para Rodar Também O Processador Estressando Ao Extremo Já Talvez Não Não Posso Mais Indicar Ele Como Eu Estava Indicando Antes Beleza E É Isso Vamos Testar Aqui Em Games Vamos Ver O Que A gente Tem Aqui O Primeiro Game Que Eu Queria Testar Nunca Trouxe Teste Dele Aqui No Canal É O Valor Ante Tá Até Aberto Aqui Vamos Abrir Ele Vamos Vai Ser Legal Salve Para Todo Mundo Que Tá Na Live Travasap Danilo Santos Eric BR Takeshi O Sábio Rave Roberta Beautiful Lucas Souza Mano Lipezito Moderador Aqui Também Tem Um Canal Top O Mão Branca O Wagner R A Mano De Gás Salve Para Todo Mundo Max Rui BR Também Tá Aqui Em Todas Muito Obrigado A Galera Pela Presença De Vocês Vou Só Colocar Aqui Meu Logo Aqui No Jogo Né Porque Esse Negóis Não Salvou E Vamos Ver Aqui Como Que Vai Ser Esse Joguinho Logo De Cara Como Que Vai Se Sai Só Um Momentinho Beleza A Luiz Gabriel Já Tá Perguntando A 8M Game Ou 8M F Bom Até o Momento 8M F Wins Tá 8M F Wins O Jogo Se Atualizar Aqui Logo Agora Ô Meu Filho Aí Não Aí Não Ué Como Assim Mais De Um Dia Só Faz Isso Aqui Que Volta Atualiza Aí Meu Filho Agora Vai Agora Vai Rapidinho Sabe Um Rave Fafal Desempenho Do Cyberpunk Melhorou Com as Atualizações Vou Ser Sincero Cara Nem Tenho Aberto O Jogo Nem Atualizei Ele Pra Ver Cara Vou Atualizar Depois O Cyberpunk Cara Honestamente Eu Decidi Esquecer Um Pouquinho Ele Pra Depois Fazer Um Teste Mais Decente Porque Eu Não Espero Muito Dele Agora Cara A CD Project Red Tá Fazendo O Máximo Que Pode Cara Mas Não Não Como Esperar Tanto Dele Agora Cara Ele Foi Um Jogo Que Vem Completo Ele Não Devia Ter Se Lançado Na Data Que Lançou Essa Que É Verdade Olha Eu Boto A Mão Aqui A Imagem Melhora Aí Eu Tiro A Mão Fica Esbranquiçado Olha Só Que Doideira Se Fizer Isso Aqui Aí Acho Que Melhorou Um Pouquinho Né Gente Christian Cás Fafá Você Pretende Fazer Análise Em Outras Plataformas Ion Pretendo Mas Pra Começar A Fazer Análise Igual Eu Faço Na Plataforma X99 Vai Levar Um Tempo Então Tem Que Pegar Uns Kits Mais Antigos Experimentar Depois Pegar Outros Kits Diferentes Porque Pra A gente Fazer Análise A gente Tem Que Comparar Com Alguma Coisa Então Pretendo Sim É O Valorante Babou Gente Vai Demorar Pra Atualizar Aqui Não Vai Rolar Não Vamos Abrir Outro Jogo Depois Outro Dia A gente Faz Uma Live Só Pra Jogar O Valorante Deixa Eu Abrir Aqui Meu HD Externo Tem Muita Coisa Ainda Pra Baixar Pra Colocar Aqui Tem O Fortnite Todo Mundo Sempre Me Pede Pra Testar Ele Vamos Abrir Aqui O La O Che Da Epic A gente Consegue Testar Aqui O Fortnite Infelizmente Eu Não Baixei Ainda O Star Wars A gente Testava Ele Agora Sai Fora Negócio Eric Games Harutia Benchmark Faz O Memo Do Lipzito E Que Que O Lipzito Aprontou Aí Galera Eden Isso Ribeiro Por Que No Arc Da Intel Zio 26 78 V3 Não Tem No Site Da Intel Honestamente Eu Não Sei Cara Não Sei Max VBF Você Sabe Me Dizer Se É Normal O PC Está Com Mais 50 Graus Só Na Bios Do PC No Caso Estou Usando O SSMZ 26 20 V3 Cara Pra SSMZ Eu Acho Que Tá Tranquilo Isso Tá Tá Normal Vamos Abrir Aqui O Fortnite Tá Vou Executar No Modo Desempenho Então Vai Ser Um Bom Jogo Pra Testar O Processador Pra Ver Se Ele Realmente Vai Conseguir Entregar Ele Tudo Que Ele Pode Então Tá Então Inicia Sabe Um Rave O que você Acha Dos Silver E Gold Aqueles Baratinhos Cara Por Por Enquanto Eu Não Acho Nada Você Já Falou É Caro Pra Caramba Eu Nem Perco Tempo Com Essas Plataformas É Muito Caro Eu Acho Assim O Pesquiso Que Tá Dentro Do Meu Alcance E Esses Negócios Por Enquanto Não Tá Né Não Se Está Abrando Jogo Tá Dando Dicas Salve Mano Tá Meio Sumido O Que Dizia 2620V3 Por 760 Reais 8MF Mais 16 GB De RAM Com Frete Valeu A Pena Sem Vale Inclusive Cara A Gente Acabou De Ver E Aqui A 8MF Ela É Melhor Melhor Até Que A 8M Game Tá Pelo Menos Aqui Nos Testes Que Eu Fiz A 8M Game Eu Posso Falar Que Ela É Boa Mesmo Porque Estou Com Duas Aqui Ainda Então Cheguei A Fazer A Avaliação Com Mais De Uma E Sempre O Mesmo Resultado Então Não Tem Que Falar Ah Tá Vocês Vão Usar O Lip Zito Por Caso Do Mod De Ele É Muito Doido Né Vé Ai 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 Vamos Ver Que O Fort Night Zira Como Ele Vai Ficar Né Vão Inicia Esse Tren Ai Meu Filho A Gente Testa Primeiro Com O Gráfico No Modo Desempenho Depois A Gente Coloca O Gráfico Bonitão Pra Vocês Vê Como É Que Fica Também Né Eu Sei Que Tem Muita Gente Que Quer Ver O Intel Processador Core 5 760 Por Miseras 78 Reais No AliExpress Que Real Cara O 26 23 É Muito Barato Olha que Passa Por Cara E Deixa eu tirar A musiquinha Do jogo Ou pelo Menos Abaixar Aqui Aí Agora Melhorou Acho Que O Jogo Tá Deixa eu Ver Aqui Como Que Tá Acho Que A Resolução Nossa Deixa Essa Musiquinha Aqui Vai Me Dar Copyright Pera Aí Essa Musiquinha Aqui Me Dá Copyright Sai Fora O Jogo Do Jogo Do Demon A Ainda Tá Com Música Aí Agora Foi Vamos Lá A Qualidade Do Som Eu Tô Mexendo Ela Aqui Vamos Baixar O Gráfico Nossa Eu tô Muito Doido Hein Gente Tô Muito Doido Configuração Aqui Aqui Beleza Tá Os Gráficos O Gráfico Tá No Baixo A Gente Tem Resolução Que Tá 1920x1080 O Modo Desempenho Tá No Alvo Beleza A 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 80 tá boa também não vai acho que não vai chegar sem por cento da placa de vídeo então a gente pode testar uma boa aqui tá o e as informações da messi of the burner e vamos jogar né vou colocar aqui para jogar solo que eu não quero localhar a parte de ninguém e vamos ver como que vai se comportar por enquanto processador tá de boa 13% né tá de folga de férias e a última vez que eu testei o forte na rede foi isso né processador ficou de férias a temperatura aqui nesse caso também tá muito boa né 60 graus tá bem aceitável o anjo game que me notimizado 600 fps pois é né cara geralmente os menus são pesadaço né e aí o jogo já abriu 186 fps o processador tá com o lock tá com o lock ligado e olha a frequência dele não tava não tá pegando 3.2 o 3.3 desempenho tá ótimo mas e não tá né cara tipo assim não tá 3.3 o caraca em e aqui no jogo eu não sei se é porque não tá tá de férias mesmo se eu acho que alguma coisa deve ter dado errado no processo não só pode e só tá de férias e eu cair na arena aqui é bom a gente tem um uma taxa de féssimo muito boa acontecendo aqui muito boa mesmo e aí É, o jogo, pode reparar ali que cada nuke está 2.6, 2.8, o jogo está a 165, 170 FPS, está com uma taxa de frame rate muito boa, mas eu acho que se tivesse ali a 3.2, ia pegar um pouco mais, né? Eu não estou entendendo o que está rolando aqui. Bizarro, viu? Aqui você pode ver que chegou aqui praticamente a 300 FPS, processador, está funcionando também praticamente sem o lock, desse jeito aqui. Opa, deixa eu trocar esse rifle aqui. Eita, pela ação, hein? Pois é, né, galera? E aí, o que vocês acham que está rolando aqui? Será que é porque o processador está folgado demais, que não está usando os 3.2? Ou será que é problema da placa-mãe? O que vocês acham? Preciso falar, falar, tenta o gerenciador de energia e colocar no modo de desempenho e ver se segura o clock. Será, cara? Pô, será que foi só isso mesmo? Nossa, que bom que você falou isso, cara. Eu posso estar cometendo uma garfe tanto aqui. Vamos aqui, editar plano de energia. Equilibrado. Nossa, será que foi isso, cara? Ó, subiu um pouquinho o clock, né? Desculpa. Deixa eu ver aqui, gerenciador de energia, se está desempenho mínimo. Beleza, está para trabalhar 100%. Deixa eu ver se melhorou. Subiu um pouquinho, né, para 2.8. Até o gráfico aqui, que estranho, mudou o gráfico. 3. Mas, é, está basicamente o desempenho que a gente teve ali no teste de FPU. Ué, que bizarro, cara. Aí, a gente vai ter que testar também outros games, viu? Pelo visto, para ver o que está rolando. Se isso é uma característica também só do Fortnite, né? Acabou o meu escudo. Beleza, já coletei arma para caramba. Deixa eu sair daqui dessa zona aqui. Vamos ver na hora que a gente carar alguém como vai ser. Porque esse negócio vai se comportar. Se alguém vir, nosso deus, caramba, que dá zoom até o... Pega até as tripas do cara, zoom. E aí, como é que eu saio desse negócio? Isso, vou pegar uma vara de pesca, aí eu saio. Deixa eu pegar aqui, esse riff comum que está melhor. Vamos subir, para ver se tem como pular desse negócio. E aí, galera, isso está me preocupando para caramba, viu? Meu Deus do céu. O que eu faço para essa placa ficar ali 100%? Pode ser também o próprio Undervolt que a gente fez. Que pode estar causando isso. Ó, crashou. Crashou. Nada bom, nada bom mesmo. Crashou. Eu posso desligar o computador, que já era. E caramba, hein? Que isso, velho. Jogando Fortnite no mó boa, velho. Vamos... Vamos colocar aqui um lock de menos 70 milivolts novamente. Não, na verdade, vamos fazer o seguinte. Teve uma coisa que eu não tentei ainda. Eu não tentei pegar a BIOS otimizada do MyConch e fazer minhas modificações manual nela. Vamos ver se a minha própria modificação resolve. Vamos lá, né, galera. Foi bom ter pensado nisso agora. Eu não ia lembrar disso. Não ia lembrar disso nem ferrando, tá? Ainda bem que a gente testou o jogo. Então, vamos ligar esse carinha aqui de novo. Vamos lá. Elasqueira, hein, galera. Teste ao vivo é isso mesmo. Dá merda mesmo. Não tem importância não. Se é para dar pô branca, dê ao vivo. É isso aí, galera. Aproveita e vai deixando o likezão aí na live. E é isso. Vamos mandar bala nesse negócio. Vou modificar a BIOS aqui ao mesmo. E que seja o que Deus quiser. Vamos lá. É aquela parada, né? Que bom que também não está crachando pesado, né? Que bom que não está crachando pesado. Porque se crachasse pesado ia sacanear bastante na hora que quisesse voltar. O que eu vou fazer agora é pegar a BIOS já modificada do MyConch, a BIOS de estoque dele e modificar para menos 70 milivolts. Pode ser que a placa nem liga mais, tá? Pode acontecer, tá? Porque eu não sei que modificação que ele fez. Mas vamos tentar aqui. Se ela não ligar, aí eu vou ter que comprar um regravadorzinho de BIOS externo e regravar. Vai me dar uma mão de obra. Mas tudo bem, tudo pela ciência. Aí, aí. Então aqui 8M. Vamos aqui clicar em BIOS. Então esse programa aqui é muito louco. Quando eu abro ele com a tela cheia, buga a placa de captura. Vamos pegar aqui a BIOS da X99TF. Otimizado aqui pelo MyConch. Já está salvo aqui no PC mesmo. Beleza. Agora vamos fazer as modificações aqui. Eu tenho um passo a passo aqui, só para lembrar dos negócios que eu fiz. Vamos modificar ela aqui na área de trabalho mesmo. Primeiro aqui no MMTOO. Será que tem como eu só arrastar aqui? Não dá, não. Vamos lá. Aqui a gente vai na aba CPU patch. E a gente remove aqui o código que tem a sequência 06F2. Então está aqui 06F2. Tudo que tiver 06F2 a gente remove. Então é só isso mesmo. Delete. Sim. Beleza. Agora é só salvar a imagem. Acho que já salvou. Tá, salvo a imagem já, só para eu garantir. Vou colocar aqui mod fafa. Pronto. Agora eu tenho que injetar o drive de undervolt na BIOS. Vamos lá. Aqui a gente consegue fazer isso. Acho que é pelo FI Tools. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso mesmo. Vou aqui em Open Mais. Vou pegar a BIOS que eu comecei a modificar. Vamos abrir. Vou procurar aqui, ó. Acho que é na segunda opção. BIOS Region. Primeira. Terceira. Aqui vamos descer até aqui embaixo. E tá, procurar aqui a opção escrito DXEDriver. Clico nela. Clico em Insert After. Ou seja, para inserir um código. Depois, logo em seguida eu vou colocar aqui os drivers do LockBush. Deixa eu colocar aqui menos 70, 50 que estava antes. Beleza. Vamos clicar aqui em Save. Pode ser essa daqui mesmo. Vamos salvar por cima. Não. Agora é só ir no outro programinha aqui e desativar duas opções e tá feita a BIOS. Você vê que eu faço tudo na hora. Não tem dessa, galera. Não tem dessa. Tem que desativar as opções de C3 e C6. Se não me engano, tá. Advanced Power Management. Acho que é isso mesmo. CPU 6, 3, Control. Isso aqui mesmo. C6 Report. Vamos desabilitar aqui, ó. E C3 já tá desabilitado. Agora é só salvar. Agora eu espero carregar aqui. Ótimo. Uai, já salvei. Eu vou clicar em salvar de novo. Salve de segurança. Agora eu vou usar aqui o programa pra mim regravar a BIOS. Que é o software da American Megatrends. E beleza, ó. Clico aqui em Open. Seleciono o arquivo que eu modifiquei. Clico aqui pra programar todos os blocos. E clico em Flash. Agora se der problema durante o procedimento, já sabe, né. Vamos ver se vai dar problema, hein, galera. Tomara que não dê problema. Tá. Caraca, hein. Vamos dar um OK. E agora tá... Tá mandando bala, hein, galera. Tomara que não dê merda. Tomara que não dê problema. Eu tô com medo, cara. Eu tô com medo dessa atualização da BIOS aqui da pauta. Tô com medo. Porque eu não entendo se já tem a BIOS otimizada do MyCons. Por que ele não soltou uma BIOS otimizada já com o Undervolt, né. Tem alguma coisa errada nisso. Ou não, né. Às vezes ele só ficou com preguiça mesmo. Olha a maldição do Xablau. Vai fora. Eu quero maldição pro meu lado não, rapaz. Vai fora. Meu Deus, cara. Eita. Fael, mandei convite lá no grupo, tá. Jefferson Henrique tem o E5430. Eu não consegui atualizar a BIOS, mas tá rodando de boa. Tá rodando, tá bom. Ó, deu aqui que completou. Vocês estão vendo que tem um quadradinho aqui, ó. Que não ficou marcado, né. E foi bem diferente do que eu tô acostumado a fazer normalmente, tá. Vamos ver aqui. Já tô meio preocupado, viu. Esse negócio vai dar pau, viu. Eu fiz o Undervolt, tá, gente. Por sinal, fiz o Undervolt de novo. A gente vai fazer estressar de novo se funcionar, né. Pode ter um risco agora de não funcionar. Eu já peguei um abismo modificado e modifiquei mais. Ah, lógico, tá perguntando se tem grupo no Telegram. Tá aí na descrição, mano. Pode ir lá. Que tá na descrição. Tomara que inicia. O HD que já ligou. Meu Deus do céu. Eric, se der tela azul, bye bye. É, se der tela azul, já era. Ah, lindo. Fala, Fafá. Encomenda do AliExpress. Pra vocês, já chegaram? O quê? Não entendi o que você falou. Mas as minhas têm chegado, ó. Ligou, cara. Nossa, pelo menos já abriu o Windows aqui e começou a carregar. Sinal que já dá pra recorrer se tem algum problema, né. Pessoal mandando um Fzão. Gás de pau, vocês, hein. Vai dar tudo certo. Tomara que inicie legal. Opa, 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 opa. Tá, foi, foi. Aquiles Hernandes, qual a placa de vídeo que tá com ele? Tô usando a RX 570 pra esse teste. Deveria estar utilizando a melhor? Deveria, mas fazer o quê? O que eu tenho aqui, né. Beleza. Iniciou. Bom sinal, né. Vamos abrir aqui o HW Monitor. Vamos ver aqui já a temperatura. Quem sabe, né. Quem sabe com essa BIOS o negócio fique bom, né. Se ficar bom com essa BIOS, beleza. A placa mãe passa no teste. Se não ficar bom com essa BIOS, aí não passa. Não tem como, né. Lembrando aí, tá com o lock, tá com, tá com tudo aí modificado, já. O processador já tá bem mais frio do que antes, né. 54, 55, diferente dos 60 graus que a gente teve da última vez que a gente abriu, né. Já é alguma coisa. Vamos medir aqui as fases dela, como é que tá. 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 Aqui a gente tem 55, 56, 48. Tá aqui na faixa de 55, 54 graus, tá. As temperaturas dos capacitores próximas ao cruçado. Agora vamos ver os indutores. Nós temos aqui 56, 57, 56, 56, 54, 51. Então aqui na média 56 graus. O dissipador de calor, paradinho aqui, a 55 graus. E aqueles capacitores ali, a gente tem 50, 49, 51, 53, 54, 55, 55 e 52. Então, a temperatura mais pesada aqui tá 55 graus. Beleza, né. Vamos estressar esse bichinho aqui e vamos ver se agora o negócio fica diferente. Tomara que fique. Será, galera? É a nossa última esperança com a sua placa. Mas a esperança é a última que morre, né. Vamos lá. Tomara que funcione. Bom, o lock aqui parece que já pegou. Pelo visto, deve ter pegado mesmo. E vamos lá. Teste de estabilidade. Deixa eu só rodar o stress normal aqui pra ver se pega 3,3. Pegou, ó. Pode ver aqui que tá 3,3 quase, né. E agora vamos rodar o teste de FPU. Tomara que aguente dessa vez. Ou, pelo menos, melhora um pouquinho, né. Vamos aqui clicar em Start e deixa arder. Começou o teste. Temperatura começou a subir naturalmente, né. E o processador aqui não pegou 3,3. Não pegou mesmo. Tá 3 MHz por aí. É, honestamente, eu... Eu já tô até utilizando essa placa antes, né. Sem um lock. Essa placa aqui compensa até pra utilizar o 2678v3. Mas sem um lock. Aí fica bom. Sem um lock, sem undervolt, sem nada. E com a BIOS otimizada do MyConch. Agora, pelo visto do jeito que tá aqui com o lock. Pelo teste de FPU já tá dando pra ver que não tá 100%. A temperatura do processador caiu, né. Com essa otimização de BIOS. Tá bem nítido, isso caiu, pelo menos, aqui uns 4 graus. Pelo menos isso ajudou. É nóis games. Boa noite, Fafá. Grande amigo. Boa noite, hein, mano. É nóis. Acho que é a primeira vez que eu vejo tudo na minha live. Um salve aí. Tamo junto. Eric BR Games. Essa placa-mãe é chinesa? É? É sim, cara. From China. E tá surpreendendo bem, cara. Tá surpreendendo de uma maneira negativa. A 8MF melhor que ela. Pelo menos saiu melhor que ela nos meus testes, cara. Dando dicas. Consegui uma 2060 Super por 2.200 reais open box da Terabyte Leilão. Você acha que vai dar a pena? Acho que sim, cara. Acho que sim. O Leipzito tá rachando o bico aqui, ó. Mano, o Douglas também. Sei lá o que vocês estão rindo. Vocês são tudo doidos. E é isso, né? 3.000 MHz. A gente tem a temperatura de 77 graus. 76. Acho que não vale a pena a gente continuar. Nesse estresse. Eu quero ver se vai pelo menos ficar estável no jogo. Porque a gente já estressou bastante. Até com menos 80 milivolts, né? Vamos jogar agora e ver como é que vai ficar. Porque já esquece já a questão de temperatura. De teste de FPU. Que essa placa não passa no teste de estresse de FPU. Só no teste de estresse normal mesmo. Vamos lá. Vamos abrir o Fortnite de novo. Fechar aqui o AIDA. E aí. Pois é, galera. Nossa. É uma parada... Parada que me surpreendeu muito. De um jeito estranho, né? Olha só. Por isso que é importante a gente testar bastante as paradas. Quem diria que a 8MF está dando pau nela? Quem diria, né? A 8MF que ninguém quer nem saber dela, né? Pois é, cara. O Igor está falando. Achei que a F era mais ruim. Ela deveria ser pior. Deveria ser pior. Na questão da construção. A 8MF é mais bem construída. Tá nítido isso. Mas a 8MF é melhor. Ponto. Loucura, mano. Isso aí, né, galera. Vai deixando aí o likezão. Vai deixando o likezão. E vamos jogar Fortnite de novo. Tomara que agora o jogo não feche, né? Vamos jogar um pouquinho aqui pra ver se fica estável. Tá com menos 70 milivolts. E a BIOS que eu modifiquei aqui. Max Rui BR. A 8MF já nasceu com hack. É, ué? Primeiro que os vendedores colocaram ela no anúncio da 8M Game, que o pessoal já estava acostumado a comprar. A galera comprou ficou triste. Agora quem comprou ficou feliz. Vai entender. A mítica 8MF tirou onda. O barão tá falando. Pois é, cara. Ou, assim, é uma parada que não dá pra entender. Não dá pra entender. Como que a 8MF tá dando pau na 8M Game, cara? Não, por sinal. Comprei o 2678 V3 pra usar com a 8M Game. E a 8M Game pelo teste aqui não tá saindo legal, né? E eu tô com duas 8MF aqui, mas não são minhas. Já tá despachada, né? Cara, eu vou ter que comprar pelo menos uma 8MF pra usar com esse processador. pra usar legal, senão não vou usar 100%. Pelo menos parece que não, né? Vamos ver, assim, se do jeito que com essa Bios agora, pelo menos pra jogar fica normal, né? Pelo menos pra jogar ficar normal, tá bom. Beleza? Beleza? Nossa, o que é isso, Haru? Tá fludando aí. Tem que silenciar. Meu Deus, velho. Ó, vai que tem que silenciar, Haru. Ah, o fake da Haru, velho. Nossa, quem fez o fake? Não, mas o fake da... Ah, é mesmo? Não é moderador, é verdade. Se tiver a azulzinha da Haru. Deixa eu banir essa pessoa aqui do canal, pelo amor de Deus. Pronto, ó, tá banido. Que isso, a Haru tá famosa mesmo, tem até haters dela. Meu Deus, velho. Ô, é muito engraçado o comportamento dos haters. Eu vou ter que fazer um livro, escrever, vou estudar os haters, fazer uma tese de doutorado. Ai, ai, ai. Vamos lá, né? Vamos ver se esse negócio vai crachar. Ih, ó. 3 MHz, 3.000. É, meu filho. Como assim, cara? Volto a repetir, né, galera? Ó, a parte de hoje, eu só vou considerar os meus testes, tá? Os meus testes mesmo. Só vou falar de uma placa e indicar, depois que eu tiver a minha própria experiência com ela. Porque, essa daqui, a gente viu outros testes e, teoricamente, ela tinha saído super bem com 2678v3, né? Pelos testes que eu vi, mas, olha aí, né, o que tá rolando aqui. Então, pelo menos o meu teste eu posso falar, ó. Fiz isso, isso, isso e isso e... Opa, peraí. Nossa, tô errando tudo. Morre, demônio. Ah, tá achando que é o quê? Imorrível? Imortal, né, não? Cadê o paraquedas? Ah, esqueci que não tem paraquedas, mano. Meu Deus. Vamos jogar mais uma aqui pra ver se cracha. O clock não adianta. Não dá 3.3. O João Felipe. Eu tenho uma F8 com 2678v3 e 32 GB de chance. Você acha que vai aguentar numa boa? Cara, a F8 é feita pra... Pra aguentar, né, cara? A F8 é feita pra expulsar a dor. Então, provavelmente, sim. Agora, essa da 8MF aí tá... Tá pregando peça na gente, tá de sacan... A 8M Game, né? Tá pregando peça na gente, foi a sacanagem, viu? Ai, eu fui tapeado. Fui tapeado aqui no canal, hein, galera? Vini Boyz, você não fez um lock, não? Fiz sim, cara. Fiz sim, cara. Esse que é o problema. Caraca, mas que hater chato, velho. Haterzinho da Haru, chatão. É, eu cortei. Eu cortei do canal. É, galera. O lockzinho não pega direito essa placa. Nem adianta. Nem adianta, viu? O jogo tá rodando bem, né? O jogo tá rodando bem porque o processador é bom. E ele, ainda assim, tá na frequência normal, né? Mas... Tem esse porém. O temperatório do processador tá boa. Ele tá a 20% de uso. A placa de vídeo, ele tá a 55, a 90. Talvez a placa até esteja limitando, em alguns casos, ali o FPS. Vou descer na mesma torre. Max Rui Berreiro. Olha o cara empinando as motos aí no seu bairro. É, o povo é terrível, cara. O povo é terrível. Por isso que eu tô usando, inclusive... Ô, azar do cão, hein? Deixa eu correr desse cara aqui. Por isso que eu tô usando, inclusive, aqui o microfone do... Do fone de ouvido. Porque ele isola o ruído externo. Ai, três tiros morrem. Ô, porcar, isso. Ah, Haru-chan, de verdade. Meu Deus, cara. Vamos de novo. Quero jogar pelo menos uma partida inteira, né? Sem crachar. Douglas Mass. Estou com a X-99 da Aquiles V-102 com 2620 V-3. Será que compensa pegar uma 8MF? Não, acho que não, cara. Não. Inclusive, o Mario testou essa placa, né? Eu sei que eu tô falando, assim, com relação aos meus testes, mas o teste do Mario foi bem próximo do meu, né? Eu tava... eu vi depois. E ela não fica tão boa pro 2678 V-3, mas com 2620 V-3 ela fica boa. Inclusive, eu testei ela também com 2620 V-3, só que são vídeos mais antigos. Na época, eu não fazia o teste de FPU, né? Infelizmente, eu não fazia. Luiz Gabriel, o que tem eu? Nilza, faz favor, a noite me chamo, Fred, comprei o kit 998MF Game com 162620, está funcionando perfeitamente no monitor, mas a televisão fica piscando a tela. Qual será o problema? Cara, provavelmente deve ser o seu cabo HDMI, tá? Tenta trocar ele, ou pode ser a saída da sua placa de vídeo. No pior dos casos, pode ser a entrada da sua TV, que não tá indo legal, tá? Isso acontece às vezes. É raro, mas acontece. Maro Edis, vale a pena Rx 570 4GB por 500 reais? Puts, tá num precioso, pode pegar na hora. Até eu compraria, tá? Até eu compraria sem medo. Tesson Hunter, Fafa me ajuda, por favor, comprei o kitzinho X99, 52620v3, 16GB. Quando fui ligar, ele deu 7 bips e desligou. Detalhe, que ainda não instalei a placa de vídeo. 7 bips, cara. Se fosse 5 bips, ia ser placa de vídeo. Mais 7 bips. Não, eu não sei de cabeça, mas eu acho que pode ser processador, cara. O que eu recomendaria primeiro, cara, é você tentar testar aí com memórias diferentes, ou sei lá, se você tiver aí com 2 slots de memória, tenta funcionar só com 1, tá? E depois, você pode procurar uma tabela de erro de placa-mãe, que vai mostrar pra você ali qual que é o erro. A quantidade de bips, né, você já sabe que mostra a quantidade de erro. Agora, pelo teste que eu tô fazendo aqui, fica ruim de mostrar. Olha aqui por carinha, hein. Fica ruim de mostrar, né, até porque a gente tá testando o jogo. Vai sair do foco da live. Ah, deu pra matar. Ufa. Eita, galera. Beleza. Parece que estamos de volta. E o jogo tá ali, 170, 150 FPS. O FPS, tá bom, não tem nem o que falar, né, modo de desempenho, 260, chega até 300 em algumas cenas. E o processador fica ali brincando com os núcleos, né. Ele não tá 3.2, o lock não pegou direito nesse negócio. A placa-mãe não tá dando conta. Vai vindo aí, né, galera. Vou de arpão mesmo na mão. Eita. Cadê o cara? Ou a cara que tá me atinando? Ah, tá. O som aqui não deu pra entender muito bem o lado dessa vez. Vou embora daqui que eu vou morrer se eu ficar aqui. É, ó. Eu acho que agora nós não vamos ter problemas de desligar. Igual desligou aquela vez. É. E algo caso, essa 8M gain mais 26, 20v3. E a 1060, 1050Ti da Gigabyte. É um bom kit? Acho que foi isso que você perguntou, né. Tô jogando aqui, então não deu pra ler legal. Então, cara, se foi isso. Sim, cara. É um kit muito bom. Deixa eu surpreender o inimigo aqui. Beleza. Aqui é a estratégia, tá vendo, né. Eita. Peraí. Nossa, tá quebrado essa parede aqui, hein, galera. É. Dessa vez eu não consegui surpreender, não. É, galera. Não vai fechar, não. Vamos testar um outro joguinho aqui pra ver se ela vai se comportar igual, né. Vamos ver aqui no outro joguinho. Viniboy, menos 50mV ou menos 70? Menos 70mV, mano. É. Com ela normal, né. Com... Sem um undervolt. Ela vai ficar bem quente, tá. Vai ficar bem quente. Ela já atingiu temperaturas bem altas ali no começo. Não, acho que não compensa a gente nem testar sem um undervolt. Porque pode dar merda. Tá... É, essa placa não... Não tá... Fior que não tá estranho, cara. Ela realmente não tá boa. Battlefront eu tenho que instalar, gente. Vou deixar instalando aqui. Enquanto a gente testa os outros jogos. Mas... Sei lá se vai dar tempo de a gente testar hoje. Cadê aqui o Battlefront? Já peguei ele. E tem que tá aqui na lista. Eu tô doido também pra testar esse Battlefront. Joguinho maneiro. Ah, tem que instalar o Origin pra depois instalar o Star Wars. Meu Deus, eu dou de cabeça, hein. Ah, depois eu faço isso. Depois a gente faz uma live só pra jogar esse jogo mesmo. E vamos testar outro game aqui. Acho que eu tenho um Warzone aqui. Vamos ver como que o Warzone se sai. João Martins, eu vi o Lipsito jogando e achei maneiro. É um jogo bem maneiro, cara. É um jogo que, assim... Ele não teve muita glória, né. Mas parece que é bem legal, cara. Parece que é bem legal. Depois a gente testa também no CSGO. Beleza? Vamos ver se o Warzone pediu atualização. O que a gente abre direto do CS. O ruim do CS é que a gente não consegue ver ali exatamente a frequência do processado enquanto a gente tá jogando. Então, o teste acaba que não vai ter tanta valia. A minha ideia aqui é ver qual a frequência dos núcleos do processado enquanto a gente testa. O Vini tá falando. Eu lancei vídeo agora. A FPS pega top de 80 a 100 no ultra e de 100 a 140 no baixo. Pô, que bom, velho. 2620v3, né, que você testou. O Vini tá falando do FIFA aí, né, galera. O FIFA, cara, no Japão, por exemplo, ele é de graça, mano. O PES, os caras fazem o jogo todo ano. Aí tu paga 300, 200 quando o jogo vai ficar desatualizado todo ano. Isso é um absurdo, cara. O brasileiro ainda compra porque ele gosta muito dessa coisa. Mas lá no exterior o jogo ele é de graça. Só paga pra fazer transações dentro do jogo, sabe. Se quiser comprar uma camisa, uma parada diferente. É, ué. É loucura isso. Beleza, vamos... Vamos jogar aqui nosso Warzonezinho de Praxis. O Warzone que é bem mais pesado, né, que o Fortnite. Só que provavelmente o Warzone vai pesar mais na nossa placa de vídeo do que no processador, né. Mas vamos ver se ele vai chegar aqui a 3.2. O interessante é que o... Esse processador no teste de estresse de CPU comum, ele tá chegando ali a 3.3, né. Tá chegando ali bem próximo dos 3.3, que é o natural dele. O que é bem... O que é bem estranho, né, que... De ele não ter chegado nessa frequência jogando ali o Fortnite. Negunei chegar agora, tá bom os testes. Então, negunei, essa placa... Não, não é aquela coisa, não. Ó, aqui no Warzone, parece que já pegou uma frequênciazinha, mas... É. E se a gente olhar aqui em cima, a gente vê, ó, 3.2. Mas na hora que a gente olha aqui todos os núcleos, a gente vê que tá variando. A gente vê que não tá estável. Tá, né, pedi pra reiniciar. Esse jogo é... Eu nunca vi um jogo com tanta atualização quanto o Call of Duty Warzone, cara. Nossa, mãe. O único jogo que tá perto dele ali é o Rainbow Six. Ah, esse aqui supera, cara. Puta merda. Pra quem não sabe, galera, a... Essa... A ing, né, a ing do Warzone, tá diferente, tá. Não é a mesma do começo, não. Porque eles fizeram o Call of Duty Cold War e migraram o Warzone pra essa... Pra essa ing. O jogo deu uma travada aqui, não quer fechar. Fecha aí, meu filho. Já que tem que ligar e desligar de novo. Beleza. O Vini Boy tem a 8M Game. Você podia fazer um teste desse também, com sua placa em Vini. Vai ser legal, vai ajudar aqui a comunidade, hein, cara. Vamo lá. Maro Edson, o Warzone usa 25GB da RTX 8000. Ai, ai. Vini Boy, manda pelo correio 2678 aí. É, esqueci que você não tem ele, mano. Uai, se for o caso, a gente manda mesmo, cara. Deixa eu só testar umas outras plaquinhas aí, eu devia ir pra você. Tem erro não, cara. Devolvo no dia seguinte, pô. Nego Ney, então a 8MF sai o melhor que a normal? Sem... Por incrível que pareça, a 8MF sai o melhor que a normal. Eita, olha. Qual a resolução que deixaram aqui o jogo. Sai 120p. Meu Deus, coisa feia que tá aqui. Vou colocar pelo menos 1080p. João Chaves, vou mandar minha GT 1030 pra você transformar em uma 1650. Vini Boy, o teste do Scandar ficou estável com menos 70 milivolts. Estranho, a sua está oscilando. Quero testar também. Cara, é... Bizarro. Só que eu não sei se... Eu não lembro se o Scandar fez o teste de FPU, cara. Eu não lembro. Vou colocar aqui 1080p. Por isso, inclusive, né, gente. Por causa do teste do Scandar, eu até... Até recomendei ela pra muita gente. Falando que aguentava. Fique de 6.78v3. Tem que pedir desculpa, né. Tem que pedir desculpa. É... O que eu falei. Vou começar aqui a considerar somente os meus testes. Mesmo fazer o quê? Não que o Scandar mandou mal, não. Porque o Scandar, eu sei que ele é sério. Mas, né. Vou colocar aqui no modo janela, que a resolução tá esquisita. Aí, agora pegou uma... Agora pegou uma resolução aqui, melhorzinha, né. Tá em 4K, deixa eu colocar aqui em 1920. Ó, que estranho. Considera que tá praticamente em... Em... Em Full HD, mas... Aqui tá meio distorcido, não sei por quê. O resto tá aqui no baixo. Vou deixar aqui as resoluções... A configuração padrão que o jogo deixa. E deixar instalar os shaders pra gente testar. Vini Boyle. O esquema é fazer igual o Russo. Comprar várias e sair testando. Mas, com o Chimismo, eu testo duas vezes a placa lá pra ter certeza que não prestava. É, o jeito é esse. Fala que doideira, velho. Abri o menu, aí mudou a resolução de novo. Que bug feio. O... Fael, aí tá em janela sem borda. Que bizarro, cara. O que rolou aqui? Ele vou... Eu coloquei em janela sem borda porque... Realmente ele distorceu minha resolução aqui do nada. Aqui, ó. Agora deve ir. Olha lá. Tá distorcida, cara. Ele não tá pegando. Bug do jogo, né? Deve ser por conta da atualização de agora. Sei lá. Esse jogo dá uns bugs, hein? Aí pegou, ó. 1920x1080. Cliquei em jogar, eu clico em jogar, ele pisca a tela. Aí fica essa porcaria. Vai tomar banho, cara? Que bug feio. Esse é bug do jogo. Feiosíssimo. Vou tentar mudar aqui. Aí. Aí, foi. Vamos entrar aqui no modo saque. Modo saque dá pra morrer e voltar à vontade. Ih, olha a frequência do processado no menu, velho. Nossa, tô preocupado, cara. Que isso? Que porcaria de frequência é essa? Haru, a nova atualização do Warzone deixou ele mais pesado. É o que eu tava falando com a galera, né? Mudou a engine agora. Ele tá com a mesma engine gráfica do Call of Duty Cold War. Que é o novo, né? Mas isso tá bizarro aqui. Olha a, sei lá, a utilização dos núcleos aqui do CPU. Não tô gostando. Só pode ser bug, não é possível. É, eu tô com a frequência mais baixa no cérebro. Que porcaria é essa? Vou até, aqui, ó. Fechar e abrir o MCFT Burner. Mas não é, não. Ah, eu agora com o meu PC não roda a mesa. É, ué, que doideira, mano. Ai, ai. Vamos ver que na hora que entrar na partida, pode ser só um bug de menu aí. Igual eu falei, mudou a engine do jogo, né? Puta merda, cara. Ah, o FPS tá bom, mas... A frequência dele. Isso tá errado. Vou fechar o MCFT Burner. E abre de novo. Não é possível que o jogo tá assim. Não tá não, cara. É, parece que tá. Que isso, velho. Que loucura. É, com 1.2 GHz a gente tá rodando. Ai, ai. Deixa eu ver aqui o gerenciador de tarefa. Como é que tá... Eita, tô digitando aqui que nunca vai abrir, né? Ctrl Shift Esc. Com o momento de desempenho a gente consegue descobrir. É isso mesmo, ó. 1.19 GHz. Travada 1.19. E aí, é a engine gráfica do jogo, com toda certeza, cara. Será que começa as temperaturas VRMs? Será que é a... Não é. Não tá esquentando assim esse ponto. Vamos medir aqui rapidinho. O jogo tocando. Tá, 51 graus aqui os capacitores. O dissipador 52. Os indutores aqui a 51 também. E os capacitores que ficam mais quentes aqui na borda. 46, 49, 50, 51. Tá bem frio. Então, não é... Não é a placa mãe. É o jogo mesmo dessa vez. Vou ter que abrir outro jogo. Vou abrir o Cyberbug. Mas o Cyberbug a gente não vai conseguir estressar o Prussado. Pô, ainda preciso botar em 720p. Olha como é que o jogo tá. Tô jogando Minecraft. Tô jogando Minecraft desse jeito. Ó, gente. Vou fazer o seguinte, então. Eu tô usando todas as bios do MyConst. Tava usando todas as bios do MyConst. O Vini tá falando o que pode ser a bios. Eu vou pegar a bios original dela. E vou... Eu vou fazer tudo de novo. Se é pra testar, testa direito. Então, vamos fechar isso aqui. E vou mandar bala. Tem mais coisa pra gente testar. Será que a bios do MyConst vem zoada? Se... Pô, eu confio bem no trabalho do MyConst. Será? Vamos sair aqui da Epic. Sair de tudo. E vamos aqui no meu canal. Que a gente tem aqui a bios pra baixar. Tem aqui no meu vídeo da... Da 8M. Vamos tacar a original aqui. Sem o lock. Testar tudo de novo. E vamos mandar bala. Que eu tava usando a bios da F8, né? Vamos ver. Será, gente? Que tem chance? O Vini falou aqui. Verdade. Por isso que eu falo, galera. É importante demais fazer o teste ao vivo aqui no canal. Porque a gente lembra de algumas coisas, né? Pô, será que eu tô vacilando isso aqui? Vamos descobrir. Aproveita aí, galera. Já vai deixando o like, ó. Lembrando, ó. Eu não tenho medo de errar. De admitir que eu errei. Tomara que eu esteja errado. Tomara que o negócio esteja melhor. Vou torcer pra eu estar errado. Porque eu quero que essa placa-mãe esteja boa. Quero que ela seja uma boa opção. Deixa eu... Eita. Deixa eu procurar aqui nos meus vídeos. Ruananzi. Tudo falando aqui sobre a Ruananzi. Aqui. Como desbloquear. Aqui tem na descrição, ó. Abuse. Por isso que é bom. Eu mesmo baixo as minhas paradas aqui. Vamos lá. Baixou, meu filho. Abre quando concluído. Beleza. Beleza. E... Tá aí. Vamos lá. Vamos tentar fazer o lock aqui novamente. E seja o que Deus quiser. Acho que essa bisa aqui já tá com o lock, se não me engano. Deixa eu ver lá no meu vídeo. Lembrando, gente, que pra bios sem lock, a bios do MyConcha, ela é muito boa, tá? Ela é muito boa mesmo. Então, tranquilo, pra usar em estoque. Agora... Com o lock mesmo... Não, aqui eu ensinei a fazer o procedimento passo a passo. Deixa eu ver se eu comecei. Tá? Essa bios, que eu fiz o backup aqui agora, ela já tá modificada. Ela já tem um lockbush. A sua não vai ter. Eu vou disponibilizar essa mesma bios pra download na descrição aqui. Beleza. Olha como mudou a qualidade dos vídeos, né? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui... Vou mandar bala nesse negócio. Que seja o que Deus quiser. Essa daqui, eu acho que era o backup. E vamos lá... Mandar bala nesse negócio. Será, galera? Acho que essa bios aqui vai ser já com um lock, já sem o undervolt, sem nada. Vamos clicar aqui em flash. E vamos regravar. Agora vai ser a bios oficial dela mesmo, né? Vamos ver. Tá... Tá saindo musiquinha aí, né? Tocar a musiquinha, né, Vini? Deixa eu ver aqui que eu consigo colocar aqui em música sem copy. No fundo. Tá muito seca essa live, né? Sem barulho. Tá... Deixa eu ver aqui se eu pego uma musiquinha de levinho aqui. Tentar iniciar a Yes uma playlist completa. Não acho que vou deixar essa aí música mesmo. Vai dar problema na live, pelo jeito. Vou deixar essa aí, hein? Ah, eu vou preparar umas musiquinhas pras lives depois. Beleza, galera? Essa aqui vai ser sem música mesmo. Beleza, ó. Acabou o procedimento. Vamos reiniciar agora. E ver como que vai... Como que a plaquinha vai se comportar. Tomara que ela se comporte melhor. Usando esse AES. É porque tem muita música falada aqui. N-C-A-I-S... Sons... Vou colocar aqui. Sei lá. Alguma coisa assim. Eita, reiniciando aí, né? Tomara que o negócio liga, né? Tomara que o negócio liga direito agora. Mas é o abismo que eu já usava antes mesmo. Então não tô com medo, não. Ela até apitou diferente. Você vê que ela tava ligando antes e não tava apitando. Vamos colocar uma musiquinha aqui pra gente, já que vocês tão pedindo. Bem de levinho no fundo. Vou achar que é uma plug list. O problema é que todas as musiquinhas aqui tem... Tem voz. Vou colocar uma outra aqui. Aí, beleza. Iniciou. Tá. Meio carregando aqui alguma coisa. Beleza. Iniciado. Vamos testar de novo. Tomara, velho. Essa vai ser a última chance dela. Vai ser a última chance de passar no teste. Tomara que passe. É, galera. Eu coloquei a música e não tô conseguindo ativar o som pra vocês escutarem. É. Aí. Bem no fundinho mesmo, só pra... Falar que não tá seco, né? E vamos nessa. Se tiver ruim o som, vocês me falem. HW Monitor. Honestamente, até o momento, estou um pouco decepcionado com a placa, né? Só um pouquinho, só. Mas vai dar certo. Vamos cruzar os dedos agora pra funcionar, hein? Ó, a gente tá robótico? É. Não, tem que desligar a musiquinha mesmo. Eu não programei pra colocar a música, né? Aí já viu. Deixa eu ver aqui. Beleza. A SMR. Vamos lá, ó. Já de cara, pelo visto, a Bios tá com um lock mesmo, sabe isso? É processado a 53 graus. Tá, até aí. Beleza. Vamos abrir aqui o AIDA. Vou focar aqui no teste, né, gente? Não adianta querer fazer bonitinho pra musiquinha. Se o teste que é bom mesmo, eu não tô fazendo direito, né? Vamos testar. Cristian Castro, aí, Fafá, te acho super humilde. Parabéns pelo crescimento do canal. Você merece. Muito obrigado, mano. Fico felizão com isso. Valeu mesmo. E tamo junto. João Chaz, Fafá, o mais novo Android. Detroit Come, Fafá 1, mano. Aí, ó. Ferramentas, teste de estabilidade. Vamos rodar o teste de estresse CPU só pra ver se tá pegando 3.3. Ó, estressando. E, ó, aí vai estressando. E agora nós temos 3.3 GHz. Megahhertz, na verdade. E, ó, beleza. Aqui tá ok, né? Aqui tá ok. A gente tem que medir também as fases, né? Vou medir aqui sem estressar pra ver qual as temperaturas que vai dar. Vamos lá. Capacitores. Vamos pegar aqui a temperatura do mais quente novamente. E o mais quente aqui tá dando 52 graus. Sem estressar. O indutor. 53, todos eles. Pelo visto aqui, ó, 53 graus. No dissipador de calor nós temos 52 graus, 53 aqui na hora que eu desliguei o termômetro. E nos capacitores aqui do cantinho, que são os que esquentam mais, a gente tem aqui 49, 51, 52, 53, 54. Acho mais quente esse daqui sempre nesse caso. E tá aqui a 53 graus. Beleza? Vamos rodar o teste de estresse de FPU. Daqui a pouco a gente faz aquela medição marota que a gente sempre faz. Beleza. Última esperança, hein? Última esperança pra essa placa mãe. Na verdade não última, né? Porque se der errado a gente ainda também pode pegar essa placa. E na verdade se ela der o clock ali legal, né? E se ela não ficar com a temperatura boa, a gente ainda pode tentar fazer um undervolt com essa BIOS. Que eu tenho aqui, mas sei lá, viu? Vamos lá, estresse de FPU. Vamos clicar aqui em Star. Vamos ver se ele vai pegar aqui os 3.3. E ó, no FPU, com essa BIOS já deu pra ver que tá pior, tá? 2.8. É, gente. Esquece. Esquece. Não foi o undervolt que eu fiz. Não foi o undervolt que eu fiz. Não pega. Temperatura do processador tá 70 graus. Tá melhor do que antes, né? Pelo visto. Deve subir mais um pouquinho. Com essa BIOS ficou melhor. Olha que bizarro, né? Sem o undervolt, a gente conseguiu temperaturas melhores. Mais. 2.8 MHz. Ctrl V. Se essa placa não funcionar, o que você acha de enviar ela pra mim? Ó, cara de pau. Eu preciso dela, né? Infelizmente. Mas. Talvez eu vou ter que comprar uma 8 MF, pelo menos. Ou uma F8 de uma vez. Pra eu fazer os testes nos processadores, né? Mas eu acho que o 8 MF tá bem competente, viu? E o clock tá baixando ali pra 2.7 MF, como se eu não estivesse com um lock nessa placa. Vou tentar fazer um undervolt aqui, só por desencargo de consciência. Vou tentar. Mas eu acho que não vai ficar bom, não. Beleza? Vou até cancelar o teste. Não tem por que a gente medir as temperaturas novamente, porque... Tá tudo padrãozão até o momento, né? E vamos tentar aqui fazer mais um undervolt. E lá vamos nós, né? Vamos modificar de novo aqui. Isso. Cadê aqui? A TOOLS. O resto já tá tudo pronto, né? O que eu vou ter que modificar aqui é no FI TOOLS. Vamos aqui na área de trabalho. Ai, eu vou ter que comprar aqui 18.8. Pois é, né, mano? Pois é, cara. Que sacanagem. Eu vou ver com... Vou trocar uma ideia com o Scana pra ver se ele faz um teste de novo nessa placa, mas na dele. Pra ver o que ele acha. O último DXE Driver foi o DXE Driver, se não me engano, é o DXE Driver com os drivers do unlock, né? Eu tenho que remover isso aqui. Remove. Vamos salvar aqui. Save Image. Vão colocar qualquer coisa aqui. Sim, vamos abrir aqui o arquivo reconstruído. E agora vamos injetar outro driver aqui. Espero que seja isso, que eu nunca fiz isso aqui, não. Eu nunca fiz isso aqui, não. Pode dar merda. Ai, ai. Vamos colocar aqui, menos 70, menos 50, que é igual o que tava antes. E torcer, né? Cruzar os dedos. Última esperança que a gente tem. Save Image. Beleza. Pode salvar aqui por cima. E agora vamos tirar as provas, né? Vamos tirar a prova mesmo. E aqui a nova Bios. Isso aí. Thiago Almeida, qual o seu fone, Fafá? Boa noite. Cara, eu tô usando aqui... Não tá... Não deixei na descrição não, não, cara. Eu tenho até que deixar. É um da... Da Blitzwolf, da Aerox. Bom pra caramba, cara. Eu fiz até review dele aqui no canal. Dá uma conferida aí no canal, cara. Eu fiz um videozinho dele dedicado. Você vai gostar. Inclusive, tô usando o microfone dele também. Edson Luiz. Esse processador roda GTA IV? Nossa, tranquilo. Tranquilo. Sem sombra de dúvidas. Processador é muito bom, cara. A gente também tem o 2620v3, que é mais custo-benefício. Bem mais barato que ele. Tem seis núcleos, 12 threads. Roda tudo. Numa boa. O teste aqui, basicamente, de hoje é na placa-mãe, tá? O processador, eu sei que ele é muito bom. Ctrl-V. Fafá, qual o melhor X99? Cara, pelas básicas aqui que eu testei, a 8MF tá saindo melhor. Agora, eu não tive interesse ainda em trazer a F8 nem até a F, por conta do preço delas, tá? Mas, das básicas, a 8MF, pelo visto aqui, é melhor, tá? Aquilo enrame antes, tipo o Ryzen... Ele tá falando Ryzen 3? Ah, tô boiando. É, galera. Vamos ver agora se vai pegar, né? De novo. Se não pegou agora, meu filho, não pega mais. Melhor é, Chips, Fafá, a minha F8 em teste FPU, o clock também não chega ao clock máximo. Que bizarro, velho. Isso, mas você chegou a medir as temperaturas das fases? E no jogo, como é que ela tá saindo? Que bizarro, cara. É, se nem na F8 tá chegando no máximo aí no teste FPU, talvez seja a 8MF mesmo que... Que esteja dominando o mercado, fi. Por incrível que pareça, hein? Por isso que é muito interessante fazer essas lives, cara, pra gente discutir. Vini Boy, vê agora no jogo se pelo menos fica 3.3 GHz. É? Eu vou ver, né? Essa é a ideia. Tomara que fique. Não é possível, né? Yuri Silva. Use o seu AMD FX8300 com apenas 4 núcleos ativos. Teste os seus jogos preferidos, depois retorna. O que achou? Tá mandando um recado pra alguém aí. É, se no jogo ficar 3.3 GHz, tá safe. Se ficar até 3.2 GHz, tá safe, né, cara? Mas se não ficar, aí vai ser pra... Essa placa vai ser útil pro 2678v3 sem um lock somente, se não ficar. Ah, e o melhor chip tá falando. Os jogos, ela tá funcionando perfeitamente, o lock fica no máximo. Então, beleza. É... Já que ela não tá chegando no máximo aí no teste FPU, pelo menos nos jogos ela tem que chegar, né? Mas sem sombra de dúvidas. Se a Ruanase X99 8MF chegou, ela tem uma qualidade bem melhor que essa 8M Game, tá? Isso é sem dúvidas. Vamos lá. Novamente aqui. HW Monitor. Nem vou medir aqui as fases sem estressar de novo. Quero saber se ela vai chegar aqui no talo. Abriu o nosso famoso AIDA64, o AIDA64. E vamos lá. E olha lá, tem 6 dias pra avaliação. Vou ter que comprar o AIDA. Estresse é CPU, vamos ver aqui no estresse normal. Mesmo comportamento de antes, ó. 3.2, 3.3, né? Praticamente aqui. Beleza. Agora vamos ver no FPU se vai pegar. Se pegar, a gente faz medição de temperatura. Se não pegar, a gente não tem nem pra que medir as fases de novo. A gente só testa no jogo mesmo. Aí pegou no jogo, sei lá, 3.3 GHz no jogo, a gente faz a medição das fases. Porque vai valer a pena medir, né? Vamos lá. É, ó. No teste de estresse de FPU tá 3 MHz. 3.2 em alguns núcleos. E é isso, né? Se eu minimizar aqui, nada. É, galera. Doideira, hein? É, nossa deus. Vou comprar o V4 nada agora. Deixa eu ficar mais rico, né? Por enquanto eu vou pobre ainda. Quem sabe eu fico rico aí com tudo, né? Tem essa pequena possibilidade, mas quem me sabe? É, ó. 3 MHz. Nada bom. Nem vou testar a temperatura. Vamos abrir o joguinho de novo. Não é possível, cara. Não é possível. Vou abrir de novo Fortnite. Que foi o jogo que a gente testou ali primeiro. Nem vou ficar agarrado com ele. Só quero ver se vai chegar mesmo. Depois a gente testa outro jogo também. Ó. Tô malucão. Fechar aqui as paradas que podem atrapalhar. E abrir aqui o MSIFT Burner. É, galera. Tá executando? Tá, beleza. Vai falar a origem. Depois eu te estalo. Tomara, cara. Tomara que agora... Se ficar 3,3 GHz, agora é lucro, né, cara? Garganta coçante. Esqueci de trazer água. Ai, porcareca. A tecnologia não evoluiu ainda. Senão baixava um copo d'água pra eu tomar, né? Pensei que os mais homens vão me explodir a placar. É um palhaço, rapaz. Meu Deus, cara. Só um palhaçado. Tá. Tá um CRPJ. Você vai jogar um RPG offline com moda de textura pesado? Tipo, Square, Intel, Witcher 3 ou Fallout 4? Cara, no futuro a gente pode fazer uma live testando jogos assim. Mas por enquanto... Não. Só o foco mesmo é testar a placa-mãe hoje. Então, vou testar no básico, né? O que a galera baixa e tá jogando. E... Menu já não tá 3.2, né? 3.3, na verdade. Já não tá. Se pelo menos pegar 3 MHz aqui, já não tô chorando tanto. É, galerinha. Já tô vendo aqui que não pegou, viu? Já tô vendo. Vamos entrar aqui só por desencargo de consciência, né? Tiago Almeida. Segui seu conselho e coloquei o watercooler no meu zion. Saiu de 66 graus em estoque e foi pra 43. Isso porque eu não coloquei a pasta master gel do cooler master que tá pra chegar. Que top, mano. Que bom que resolveu o seu problema. Ainda bem, né? Ainda bem. O pessoal tá falando de baixar a placa de vídeo. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, tá? Ensinando a você a baixar a placa de vídeo. E funciona, cara. Vocês nunca vão ver um vídeo real desse, tá? O resto é tudo fake. O meu é de verdade. Eu baixei mesmo a placa de vídeo. E, inclusive, eu baixei a placa de vídeo pra usar nesse kit aqui, ó. Sem placa. E funcionou, cara. É. O processador tá até pegando uma frequência um pouco maior aqui, mas tá... Tá legal, não, cara. Não tá 100%. E é isso, cara. É o que a gente consegue aqui. Eu acho bizarro do Scandar ter conseguido atingir aqui a frequência total. Sendo que a gente já testou praticamente todas as BIOS possíveis nesse daqui. E nenhuma das BIOS a minha placa mãe pegou a frequência total com esse processador. Bizarro, né? Bizarríssimo. É, galera. O negócio... Você pode ver ali que no geral ele chega até 3,2 em um núcleo ou outro, né? Mas... No final ele sempre dá aquela descida. A maioria dos núcleos tá com um clock mais baixo. É como se não tivesse feito um lock. O cara vai descer primeiro que eu. Vou ter que descer em cima da arma. Aqui tem outra arma. Dá pra pegar o mesmo tempo? Ele deixou tudo pra mim e foi embora, né? Vou quebrar o chão aqui. Cadê o carinha? A sonorização desse jogo aqui não é muito boa. Não é muito boa, eu não acho, cara. Não dá pra você entender direito de onde ver os tiros. Se fosse um counter-strike, um COD, aí dá pra escutar melhor. O cara tá tirando no vento, cara. Ou ele é muito ruim de mira. Ó, vai você aí. Beleza. Deixa eu pôr um escudinho aqui, né? Alfa-LS. Não sei por que minha placa vai demorar 15 dias pra ir de Minas Gerais pro Rio Grande do Sul. Bizarro, né, cara? Correios, ele não tem padrão, cara. Eu não entendo o padrão dos Correios. Tem que ter uma hora que eu fico muito decepcionado. Tem hora que dá até uma pequena esperança dessa privatização dos Correios ser boa, tá? Mas eu acho que vai ser um pouco complicado. Até porque eu já tava pesquisando sobre isso e... A privatização não pode acontecer 100%, porque tá previsto na Constituição que você não pode vender uma estatal, né? Você pode vender, tipo, os royalties, né? A pessoa pode usar ali, ter o controle total sobre ela, mas ela continua sendo estatal do país. Sei lá. É, no geral, cara, o Correios tem me entregado as paradas. Até que tá... Pra mim tá indo muito bem, mas eu já tive vários problemas com o Correios, cara. Já tive muito problema, cara. Isso no passado. Assim, eu vejo que tem muita gente ainda que reclama. Os Correios aqui no canal, tipo, ah, os caras não me entregaram na minha cidade, ou extraviaram me encomenda. Tem uma galera que reclama. Isso acontecia muito comigo quando eu comprar a Dash no passado. Hoje não. Hoje melhorou. Nossa, eu não consigo fixar a mina no cara. Deixa eu fazer aqui, ó. Tem que fazer uma casinha, né? Pelo menos uma escada eu tenho que fazer. Eu não gosto de jogar fazendo esses negócios. Mas tem jeito não, né? O cara tá embaixo aqui. Vou quebrar o telhado. Espera. Parece que ele tá em cima de mim agora. Que posição de desvantagem péssima. Aí. Consegui matar. Eu não lasqueiro, hein? Tem uma... Pô, ele tava bem armado, velho. Não, PT não, cara. Aí. Alfa 10. Comprei uma PowerCola RX 560. 2GB do mercado de 360 contos. Tô sempre pra não dar nada errado. Tomara que não, cara. Você viu o vídeo lá do Yuri que ele lançou essa semana? Ele comprou um PC de 4 mil reais, cara. Veio com um RTX 2080. Uma placa-mãe bacana. Eu fiquei de cara, velho. Não sei como ele consegue minerar umas paradas assim. Nossa, mas tá ruim minha arma, hein? Ele morreu porque correu. Ai, ai. É. Até agora a gente tem uma... Uma jogatina estável, mas não adianta. Não adianta forçar, gente. A gente não pega mesmo o lock direito com essa placa. Decepção, viu? Decepção. Porque... Já tinha visto o teste com elas antes, né? Com essa placa antes. Que isso? Estou decepcionado. E é isso, né? Vamos terminar a partidinha aqui. Porque tá legal pra caramba jogar. Beleza. Beleza. Aqui tem mira. Amando Marcos. Comprei um kit desse com esse 26 e 23. Tem que fazer algum tipo de bush pra extrair o máximo de desempenho dele. Eu posso deixar normal. O normal já dá um desempenho muito bom. Mas se você fizer um bush, você ganha, assim, um desempenho, tá? Antes, no começo, a teoria, né? Seria que o bush só funcionaria se você tivesse uma placa de vídeo que fosse capaz de extrair 100% do processador. Mas, na prática, funciona até com placas mais fracas. Dá diferença, assim, no desempenho. Por que? Exatamente, eu não sei. Mas dá. O que é um pouco bizarro. Gabriel Silva. A voz é igual do Headshot. RJ. Sei lá, quem que é esse? Sei lá, quem que é esse doido? Thiago Almeida, Fafá, tô pensando em fazer lives e usar aquela sua placa em kit code. Tá usando nesse momento? Notou algum problema nela? Tô usando nesse momento, sim. Cara, ela tem alguns bugs. Isso é natural. A galera que assiste minhas lives sabe aqui que de vez em quando dá alguns bugs. Mas até que é de boa, cara. Ela é muito boa. Pelo preço, 50 conto? Aproveita, cara. Se você for comprar ela, dá um moralzinho pro canal. Clica lá no link do vídeo que eu fiz. Que é aquela placa, um dos poucos produtos que eu ganho em comissão aqui. Que eu consegui me afiliar ao AliExpress. E assim, a maioria eu não ganho. Eita, cadê o riff? A maioria eu não ganho, mas ela, eu ganho em comissãozinho. Ué? Nossa, o negócio é mal feito, hein? Pra me acertar tem que dar cara, velho. Pra me acertar tem que dar cara. Aí já era. Que palhaço. Tem que ficar de olho aí. Gabriel Silva. É um youtuber, mano. Faz vídeo a vez. Manda um salve aí. Boa noite. Boa noite aí, mano. Gabriel. O Viniboy tá mandando as trinta aí. Deixa eu... Ah, vida. Pera aí. Vou trocar uma submetralhadora com uma vida, né? Poção pequena... Riffling. PC do Fafá. Escreve no YouTube. PC do Fafá, um log que já aparece. Ah, é verdade. No vídeo de unlock. Só procurar lá que aparece na hora, viu, galera? Deixa eu usar essas bandagens aqui. O meu vídeo de unlock é um dos que mais aparece no YouTube, se não me engano. Pelo menos no YouTube.br, né? Aí. Tô com pequenas esperanças aí de ganhar essa partida. Pequenas. Vou com essa PTzinha, não. Vai ser melhor. Não. Isso aqui que eu quero. Dá pra colocar fãs que vêm na F8 ou na U8MF. Cara, eu acho que mesmo se eu colocar os fãs, não vai fazer muita diferença. Pelo jeito aqui. Aquilo ali é bot. Deixa ele quietinho ali. Não quero gastar a vida, não. O Fafá vai de pistols. Tão bom que é. Tão ruim que for, né? Meu Deus do céu. Vou falar que nem é raro, né? Eu sou pro-pray. Pro-pray. Se bem que ele corre mais rápido, né? Com a raminha na mão. Com a pequenininha. Boa noite, mano. Scarlett. Tá sumidaça, né? Depois daquela live que você apareceu, o Vini contou o que rolou com você. Bom que você tá melhor. Alguém vendendo memórias SCC que moram na RJ. Aí, galera da RJ. É, galera. Eu era só pra fazer um testezinho, mas como eu tenho esperança de ganhar, quem sabe, né? Vamos continuar rodando aqui nesse mapa doido. Qual eu pego, Fafá, é o 2620LV3 ou o 2630LV3? 2620V3, cara. O 2630LV3, ele tem o clock meio baixo. Apesar de ser um ótimo processador também. E aí, onde você quer ir? Olha, dá pra comprar umas arminhinhas aqui. Vamos eliminar o inimigo. Putz, você quer... Ele tá aqui perto. Sempre tive vontade de jogar Fortnite, mas é muito complicado, velho. Veja os caras dão um tiro, os caras que já viram construindo um monte de carro. Essa parte da construção do Fortnite é um saco. Eu tô jogando aqui, mas você tá vendo que eu não tô construindo nada, né? Ó, tem cara aqui, tô escutando carro. Vamos subir esses caras. Olha lá, até eu selecionar um negócio aqui pra construir. Eu já tô na merda, já morri. João Martins, gostei do cenário, Fafá. Obrigado, mano. Ainda vou deixar ele mais bonito. É... Por enquanto tá sequinho mesmo, né? Só o fundo marrom. O fundo marrom não, o fundo cinza, né? Talvez não mude tanto pra quem assiste, né? Mas pra mim facilitou muito a vida esse... A mudança que eu fiz aqui vai melhorar muito o meu trabalho. Pegar aqui armas. Opa, isso aqui eu quero, mas pode ser substituir essa daqui. Vou deixar a vida aí, mano doido. Ih, pelo menos vai dar pra ganhar, hein? Pelo menos vai dar pra ganhar. Até esqueci do teste. Eu já fiquei meio decepcionado com o processador. Mas aquela coisa, gente. Dá pra usar a Covid-6 CDNC, V3, essa placa? Dá. Só não fica padrão. Só não fica top. Deixa eu ir pra A6. Olha o cara lá embaixo, mano. O cara lá embaixo. Vamos caçar. Ah, o cara... Ah, não. Isso aqui é um personagem. Ah, o cara tá atirando lá nos mobs, lá. Eu quero passar aqui, mas eu não posso correr o risco desses bichinhos me atirar. O cara espertão já foi pro alto do morro, que é a posição de vantagem. Só que eu também sei subir morro, né, meu filho? Mostra isso aí, vai. Eu vou subir do jeito façado de subir. Ah, escorrega não, desgrama. Meu Deus, que negação. Se alguém me ver aqui, eu tô morto. Tem um rifle de assalto aqui. Vou de rifle agora. Coletar o... Não, eu gosto de animo aqui. A outra é roxa. E aí, galera. E aí, galera. Vamos ganhar esse negócio, então. Dá pra ganhar. O cara tem que tá por aqui, velho. E tem que tá por aqui nessa casinha. Pelo visto, não tá, não. Fortnite, nego... Aqui, o cara ali. 5, ó. Ô, merda. Errei o tirambaço desse. Já deve tá armado. Olha lá, o cara começou a subir o negócio. Pra virar atrás de mim. Eu não vou ficar construindo casa aqui, o caramba, a quatro, não. Vou sim, mentira. Quero ver se eu me caçar agora, palhaço, ó. Sei fazer casa também, ó. Não gosto, mas eu sei. Ai, 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 ai. Filha da mãe. Vai fazer casa na casa do caramba? Tá achando que vai me ganhar fazendo casinha? Também sei fazer assim, ó. Vou lotar de quadrado na tela pra ver se eu me acertar. Palhaço. Fiquei preso? Ô, diacho. Fiquei preso. Sai. Ai, tô apertando o botão errado. Que sufoco, mano. Caralho, caralho, caralho. Ah, morri. Ai, meu Deus. Enfim. Galera, é... Acho que eu já não tenho mais o que testar. Desculpa. Já não tenho mais o que testar pra essa placa-mãe. Realmente, se eu abrir outro jogo aqui, não vai fazer tanta diferença, pelo visto. Mas vamos abrir também... Vamos abrir também só pra desencarro de consciência, né? Vou abrir um jogo aqui offline, cara. Vou abrir um jogo offline. Olha o mano, nipzito aí, ó. Com as keys do Windows 10 dele. Pega aí, ó. Quem pegar a key vai se dar bem. Vou testar um jogo aqui, sei lá, o Resident Evil 3. Vamos ver se ele vai abrir legal aqui. Ah, Fábio. O que você acha da placa GTX 550 16GB de memória? Acho que tá bem fraca essa placa, cara. Essa placa pro 2620v3. Mas quebra um galho. Vamos ver se no Resident Evil 3 pega, né? Pelo menos. Os 3.2. Mas já tá dando pra ver aqui no menu que não vai pegar. Não adianta. E, ó. Olha o clock, ó. Abaixou pra 1197. Mostrando que não é bug do jogo. Não é bug do jogo, cara. Não é bug do jogo, mano. Nossa. Vamos continuar aqui. Caramba, hein. Realmente não sei o que tá causando isso nessa placa-mãe. Mas ela não tá aguentando. É, galera. Nós temos um problemaço aqui, hein. Pelo menos colocar numa resolução decente. O jogo já tá no gráfico mínimo. Por conta do teste que a gente fez. Vou colocar aqui em 1080p. Pelo menos, né? Opa! Subiu o clock, pelo menos. Olha lá, velho. Isso tá muito bugado. Não tá bom, cara. Não ficou bom. Ah, só falta... Só falta a galera falar que essa minha placa também tá com defeito. Não tá normal, não. Mas fazer o quê? Pra usar o 2678v3 em stock tá legal, velho. Mas pra usar com o lock tá muito ruim. Tá muito ruim. É isso aí. Apesar de que mesmo que você coloque baixo, não sei se é o MSI que tá bugado. Parece que não, que a gente já viu até o agenciador de tarefas. Apesar disso, parece que tá interessante. Bizarríssimo isso. Tá rodando o jogo, né? Tá rodando. Cadê o mod? Eu sou tarado, nem o senhor, não. Colocar o mod da mulher pelada, coitado. Ai, ai. É... Tá feiosíssimo isso. Feiosíssimo. Tá doido. Ai, galera. Acho que não tem nem mais o que testar mesmo. Essa placa-mãe aí se mostrou. Pelo menos a mim não ficou legal. Pelo menos a mim não ficou legal. E é isso, né? É isso. Vamos... Quero agradecer já, né? A presença de todo mundo aqui. Não mostrei o cenário pra vocês, né? Fiz umas mudanças aqui. Mudei de local. E tá tudo cinza, né? Por enquanto. Pretendo colocar ali uma... Aqui atrás, aqui, uma bancada, né? Pretendo fazer uma bancada aqui. Que eu consiga trazer pra frente. E o próximo passo agora é comprar uma câmera profissional pra... Eu me profissionalizar de vez aqui no YouTube, né? Eu quero ser... O canal tem... Tem se desenvolvido a ponto de eu poder investir pra esse ponto, né? No meio da semana, provavelmente eu devo soltar um resumo dessa live, tá? Vou explicar pra galera o que rolou e tal. E... É isso, né? Decepcionado. Decepcionado. Tô muito decepcionado com o 8mm game. E a 8mm wins, tá? 8mm tá realmente ganhando. Mano, o Lincoln... Mandou aqui um superchat. Obrigado, cara. Fafá, eu quero extremar com a minha placa Juananzi X99 8mm game. Eu estou usando o 2620v3 com a RX 550. O que que eu posso melhorar? A placa de vídeo. Sua placa de vídeo hoje, ela tá meio fraca pra expulsador. Então, você pode... Você pode, sei lá, colocar uma RX 570, uma RX 5500 XT, uma RX 1650 normal, uma Super, que já vai ficar bem melhor. Tá? Fábio Oliveira, o que que você acha dessa combinação? Eu já até te respondi. Agora, galera, a princípio, né? Vamos atualizar aqui as minhas indicações, né? Minhas indicações de placa-mã. Ainda mais depois desse teste. Vou até aqui mostrar, né? Minha tela. Beleza? Vamos olhar aqui a descrição, tá? Então, o que que... Com as coisas que a gente testou agora, o que que se mantém, né? O que que eu tô indicando? Primeiro, a placa-mã que eu tô indicando é a 8MF. A 8MF saiu bem melhor no teste. E ela é bem barata. Tá mais barata que a 8M game. Uai, que aí no link da placa-mã. Apareceu um processador. Aqui. Essa daqui, que é a 8MF, tá? Tô indicando aqui o link da R-Store. Beleza? E ela saiu bem melhor. Apesar de ter uma chipset B85, que teoricamente deveria ser inferior. A placa, no geral, aguenta o 2678v3 uma boa. Essa daqui, por incrível que se pareça, acabou saindo, se saindo até pior que a 8MF, por conta da questão do clock cair pra 1.9 em alguns jogos. Agora, eu não sei o que que tá acontecendo. Parece que é bulking. Não é a placa-mã que tá dando pau nesse caso. O kit que eu tô sempre recomendando, e provavelmente vou continuar recomendando ele, porque não tá dando dor de cabeça. E é muito bom esse kit aqui, ó. 16 GB de memória RAM da Kirisway, mais a Ruananzi X99 8MF e o Zoom E5-2620v3. Esse kit ele é bom, e você ainda tem a possibilidade de colocar um processador melhor depois, se você quiser, no futuro. O PC Express aí, obrigado pelo superchat, ele tá falando, ó, 8MF, amassou. Pois é, vai vendo, cara. E, cara, é isso, ó. Essa placa-mã aqui, por enquanto, a 8MF, das baratas, é a melhor, pelo menos segundo os meus testes, tá. Então, assim, eu não vou ser prepotente de falar que eu sou o melhor testador do Brasil, nem nada do tipo. Eu fiz o meu teste aqui, vocês viram como aconteceu, né, então tá tudo aí. Pode ser que alguém faça um teste diferente, comprove que isso é algo diferente, mas aí ele vai vir com novas informações pra justificar isso, né. Mas, basicamente, no teste que eu fiz, a gente teve esse resultado e tá legal, beleza. Por enquanto, eu vou manter indicando o CPU Cooler Outside R90, apesar de hoje ele ter atingido umas temperaturas bem altas, né, o processador com esse CPU Cooler. Mas, ele ainda é um CPU Cooler muito bom, ele ainda tá num preço muito bom pelo desempenho que ele entrega. Então, principalmente, pro Zinho, esse 52620v3, esse cara aqui, tá show de bola, beleza. E, basicamente, é isso, galera. Quero agradecer muito a presença de todos. E mandar um abraço e dizer que estamos de volta. Agora vamos começar ali a mandar vídeo um atrás do oito. Essa semana eu tinha parado um pouco por conta da obra que eu fiz aqui. Eu não só arrumei o estúdio, como eu tive que arrumar outro quarto pra eu dormir, né. Então, deu trabalho pra caramba. Quero agradecer a presença de todo mundo mesmo. E, um abração, hein, galera. Beijão pra vocês. Ah, eu vou dizer até beijo. Tamo junto.